Foi no ano passado? Foi. Ah, então eu já tinha mudado. Eu acho que foi. Vocês não sei agora. O tempo passa e a gente nem percebe mais. Essa história de Copa do Mundo no Natal confundiu nossa cronologia. Fudeu, velho. É, pessoal, não, a gente se vê daqui a quatro anos, não, é três anos e meio só. Mas eu gostei dessa Copa do Mundo aqui no final do ano. Achei que ela atrapalhou muito o Natal. Eu só fui lembrar que era Natal e já era 18 de dezembro. Ah, mas pelo menos eu não tive que trabalhar todos os dias. Ah, mas você não ia trabalhar também de outra maneira lá no meio do ano? Ah, mas aí agora eu já emendei o Natal e emendei minhas férias. O cara emenda a Copa do Mundo, Natal, férias, carnaval. O cara vai aparecer na firma em abril. E quem é esse cara aqui? Isso se aparecer, se eu não continuar em home office, sei lá. Saudações amigos, bem-vindos a mais um podcast. O podcast Kids e Games, o podcast que ninguém pediu, mas a gente insiste em vir aqui gravar. A gente insiste. Eu sou o Bruno Chiquito, apresentando esta bagaça. E o tema de hoje eu estou falando com eco ainda. Vocês estão ouvindo meu eco? Sim. Estou falando com eco porque a cerimônia permite. E hoje a gente vai ter o Game Awards. Ou como eu escrevi lá no grupo, o Game Award 2022. Kids e Games. Palmas para o Game Award. A gente teria um sonoplasta para essa temporada, mas ele vem às vezes. Eu esqueci de carregar o bichinho aqui, agora ele morreu de vez aqui. Descobri que diabo está acontecendo com isso aqui. E gravando este episódio especial. Episódio de fim de ano. Natal. Sei lá quando vai essa bomba para o ar. Natal, Copa. Provavelmente no ano novo. Algum dia vai para o ar. Mas você está ouvindo a gente, é porque foi para o ar. Porque tem uns episódios que não foram. Tem uns episódios perdidos aí. É tipo o episódio perdido do Chaves, tá ligado? Só o Santos, viu? A gente vai soltar num box especial daqui 30 anos. Com a gente hoje, o sócio, o remanescente, o duradouro, aquele que nunca falha. Caio Marcelo, seja bem-vindo. Isso porque você falou que não ia puxar para a política, né? Acabou de falar do embroxável aí, meu amigo. Eu não falei nada de embroxável. Eu não falei nada de embroxável. Embroxável. Mesmo porque eu duvido que você tenha essa habilidade de ser embroxável. Boa noite, senhores. Estamos aqui para mais um episódio de Kids Games. E dessa vez, vamos para a nossa odisseia ao nada, pelo menos com uma meta, né? Depois a gente dobra ela. É com a gente hoje. Pela primeira vez. Pela primeira vez na terceira temporada. Segundo Caio, recuperado das múltiplas cirurgias de troca de sexo. Nem sabia que dava para fazer mais de uma. É tipo o Mr. Garrison, sabe? Do Sofark. Mas tudo bem. Já que é isso, a gente respeita, né? A gente somos um podcast politicamente correto. Mais ou menos, mais ou menos. É, mais ou menos. De volta ao nosso podcast. Luiz Dom Maliano, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei o que esperar dessa volta também. Ainda mais agora que... Perdão. Ainda mais agora que... Ele está muito emocionado. Ele está muito emocionado. Já voltou a tratar a criaca. Eu estou com o gato aqui. Ele está em cima do meu negócio aqui do videogame. Eu estou com medo dele cair aqui, derrubar, fazer um estrago. Deixa eu tentar só jogar uma almofada nele de leve. Não, é, é, Bela, Bela. Foi. O cara está em cima do videogame de 5 mil reais. O cara vai jogar uma almofada no gato. Vai dar certo. Vai dar certo. Não, ele fugiu. Confia. Confia que o projeto é bom. Não, ele me deu um susto. Meu Deus do céu. Nem brinca. Essa semana eu fiquei... Eu fiquei uma manhã sem internet para ter chamado a Viva. O cara veio testar, né? O cara meteu o cabo assim e estava sem sinal. Aí a gente fez ver se o cabo está rompido. Galega mastigou o cabo da fibra. Tem umas marquinhas de dente no lugar que o cabo estava rompido. Deu um puta de um trabalho. Teve que puxar do vizinho de novo. Nossa, passar pela tubulação do prédio. Em casa, normalmente, cachorro costuma fazer isso. Agora, gato, é novidade para mim. Não sabe o potencial destrutivo de um gato entediado, cara. Opa! Assina embaixo aí, hein? Hoje, a gente vem com os nossos melhores do ano. Eu pedi para todo mundo que veio participar fazer sua listinha. Vocês fizeram suas listinhas? Fiz. E só um detalhe. O Vini continua com os terríveis acontecimentos do Kosovo. É, os conflitos agravando no Kosovo impedem ele de vir participar. É, então, eu acho que, dessa vez, o Vini, essa temporada, o Vini vai... Pode ser em memória, não viu? Em memória. Doutor Marcelo está se recuperando da viagem que ele fez para a Alemanha. O Diego está trabalhando e está no aniversário do cunhado. Fudeu. Marcelo Jacques Presotto está sofrendo com as nevascas no Canadá. E o Guilherme nunca apareceu, então. Guilherme Cascapeira, ele está na lista de presença, mas ele nunca veio. Tem alguém que assina o nome dele na chamada e vai embora. Quem sabe no dia da prova ele apareça. Então, a gente fez as nossas listinhas. É o melhor do ano simbólico. É o melhor do ano nosso, o que a gente jogou esse ano. Foi o melhor, o que foi o pior também, né? O pior é mais ou o pior? Menção honrosa, menção horrorosa. Ah, não. O mais horrível dá para lembrar sim. Temos as categorias. Melhor do ano, revelação ou indie. Pior do ano, menção honrosa e menção horrorosa. São cinco categorias. Por quais nós vamos começar? Vamos começar com a melhor do ano? Não, guarda a melhor do ano para o final. É que a horrorosa vai ser a boa da noite. O melhor do ano todo mundo já conhece, né? Já teve Game Awards. É, a última... Ah, mas é o nosso. Esquece o Game Awards. O nosso é o Framboesa de ouro, praticamente. Eu quero saber melhor revelação ou melhor jogo indie. Olha. Vai, cara. Eu sei qual que é. Fala. Pode falar. É, esse vai ser uma unanimidade aqui, eu acho. Estreio. Pena que eu não tenho um eco aqui. Fala com o eco, você. Estreio. Foi, para mim, a maior surpresa. Principalmente porque só tem 11 caras fazendo isso no estúdio. 11 caras e os gatos. E um deles é o gato que foi baseado para fazer o jogo. Não tem como não ser a maior revelação do ano. Ele foi prometido, eu acho que, em 2000 e... Quanto que anunciaram o PS5 mesmo? 18? Não, 18 ele veio, né? Não, ele veio agora na pandemia. É, ele veio no final de 19. 19, é. PlayStation. Não, gente. O PlayStation veio na pandemia. Não. Então, no final de 19, a pandemia foi começo de 20. Mas já tinha o PlayStation 5, ninguém achava porque era caro e os caras estavam represando o videogame. Mas ele veio para o Natal de 19. E aí tiveram os problemas lá dos contores e tudo mais, né? Foi aquele lançamento... Dos componentes, né? Lançamento para inglês ver, né? A Sony lançou e ninguém viu o videogame. É, até hoje, né? Eles estão com dificuldade de repor aí ainda. Não só no Brasil, mas fora, né? Menos, mas ainda tá. Você já fez episódio aqui falando do Stray. Acho que foi o primeiro ou o segundo, né? Da temporada. É, ele era candidato a ser o melhor jogo do ano. Não levou, né? Não levou. A gente analisou ele, né? A gente analisou as falhas. É unânime, né? Que ele é uma obra... Prima. Ele é uma obra rasa. Prima, porém rasa. Mas é um jogo perfeito, né? É um jogo perfeito, sim. Dentro da proposta... Dentro da proposta dele, ele conseguiu... Foi aquilo que a gente falou no outro episódio. Ele deixou muitas perguntas, né? E dentro da história dele, ele conseguiu ser... Redondinho. É uma coisa que talvez se fosse esticasse mais... Talvez não ficasse tão bom. Ele teve aquele início de quebrar o coração, né? Que ele se separando da... Bom, não é mais spoiler, né? Acho que... Eu começo do jogo também, né? Eu falei que não. Pode falar. É o começo do jogo, né? É ali que começa a história também, né? É, então. Bom, assim, ele já tem aquele momento de quebrar o coração no início... E tem aquele momento de quebrar o coração no final. É, ali... Machuca, mano. Aquele finalzinho... O finalzinho, eu acho que é pior do que o início, cara. E a gente abriu a discussão no outro episódio, né? Que justamente se as pontas soltas é o que dá o tempero do jogo. É, se tiver uma continuação dele, pode matar. A gente não sabe nem se o mundo acabou de verdade, né? Porque a gente só viu a perspectiva de uma cidade subterrânea que estava trancada. Sempre existe a possibilidade do Stray ter aberto... Uma cidade que estava trancada por estar contaminada. Aí sim, o gato começou. Não, não necessariamente, né? Porque, se eu não me engano, na história lá, o que matava os bichinhos lá era a luz do sol, né? Não, não. Matava lá os comicomes lá, né? Aqueles bichos lá, beleza. Mas, assim, não se esqueça que... Teve aquela... Tem bicho ainda no subterrâneo, que é onde morre um dos robôs. Quer dizer, morre, né? Fica entendido que ele morre. Que ele se sacrifica pra salvar o gato. Lá no esgoto. E, por algum motivo, aquela cidade foi lacrada. É, não foi necessariamente por causa dos bichos, né? Se eu não me engano. Acho que tinha um outro motivo. Os bichos foram a tentativa de controlar alguma coisa. É, não. A vertente que fala é o seguinte, né? Que os humanos não saíram do planeta, nem acabaram, né? Eles fecharam aquela cidade. Ficou só com os robôs. Aí os robôs entenderam que os humanos foram embora. E que a vida biológica acabou. Aí, por que que fecharam a cidade? Porque tava com aquele bicho lá que... Que era uma bactéria gigante, né? Que comia toda a matéria biológica do mundo. Só que o gato vem de fora, né? Então, assim, tem vida do lado de fora. E o jogo mostra a vegetação do lado de fora. O jogo mostra a pássaro do lado de fora. Então, talvez o mundo não tenha acabado. Apenas aquela cidade estava lacrada. Ah, mas aí é alguma coisa... Essa parte aí dos bichos e vegetação do lado de fora, pra mim, pode ser alguma coisa tipo dos macacos. Lembra no início, lá, quando o Bruce Willis tá lá? Ele tá todo fantasiado lá de astronauta. E tem um urso que aparece lá. Talvez não pegue nos animais e na vegetação. Ou seja, o que for... Que levou alguém a trancar a cidade. Ah, tudo bem. Isso aí é... É outra coisa. É especulativo, gente. Cada um vai ter uma teoria e ninguém vai concluir nada. Porque o jogo não mostrou nada. Mas, voltando ao jogo... Eu acho que é um jogo assim... Os controles deles são simples. A ideia de você incorporar um gato. Você tocar o puteiro. Cara, eu acho que eu irritei todos os personagens do jogo. O gato, ele... Assim, ele tem lances de genialidade que um gato não faria. Mas, na grande maioria do tempo, você é simplesmente um gato. Né? Os lances de genialidade é porque você tá jogando, né? Você é o controle do gato, então... Você segue o ritmo de jogador. Mas, de resto, cara... Eu acho que é um jogo bem construído. Aquilo que a gente já falou, ele deixa castas. Ele tem aquela crítica a castas. Ele tem aquela crítica da sociedade. E ele mostra uma nova visão pra jogo. Que é bastante focado na história, na interatividade. Não é, tipo, só sair apertando o botão. Tipo, Diablo 2 ou 3, sei lá. Diablo 3. Você pode só ir apertando o botão e foda-se a história, entendeu? Tem um motivo. Você tem alguma revelação do ano pra você? Não, o meu, eu falei que seria unanimidade. E é isso mesmo. Mas, pra mim, seria o Stay. O seu foi o Stay também? O grande jogo, assim, o indie, a revelação pra mim foi o Stay. Que ele é pequeno, ele é curtinho. Mas ele faz muito bem o que ele se propõe a fazer. Ele é divertido. Essa parte de você tocar o puteiro. Não tem ninguém pra jogar uma almofada no gato, igual fiz agora há pouco. Em cima do videogame. Assim, ele é divertido e tem uma história cativante, né? E tem esses pequenos mistérios aí que talvez, se eles resolvam fazer uma continuação, talvez é meio que tira a magia desse jogo, né? Que aí fica a gente com aquela dúvida. Será que é bom, seria bom fazer uma sequência pra esse jogo ou não? Eu voto pra não. Por mais vontade de brincar com o gato que eu tenha. É, eu também ia falar isso. Talvez lançar, sei lá, o multiverso do gato, sabe? A vida normal, você aprontando na cidade como um gato. Uma outra história, sabe? Nada a ver com o estreio. É que tem coisa que você acaba estragando, né? Você tenta contar a história ou continuar a história e você acaba piorando, né? Tipo um Matrix, que poderia ter acabado no primeiro filme e não ter feito mais nada. Uma menção horrorosa aí, ó. Me julguei, mas até hoje eu só assisti o primeiro Matrix, velho. Fez bem, fez bem. Ah, que bom. Olha, tudo bem, estreia, voto vencido. Ele tava na minha listinha, mas como eu sabia que o Caio ia puxar ele, eu puxei outro. Puxei outro. Se eu escolhi um dos dois seria o stream, mas eu puxei outro só pra ter duração. Pra ter duração pro podcast. O Schrader Revenge. Tá todo o Gastlinger? O Schrader Revenge, ele foi um jogo perfeito. Da hype ao lançamento e execução dele. Ele hypou a gente, a gente ficou esperando. A Konami tentou boicotar essa hype lançando deles em cima. Hoje ninguém nem lembra do Kawabanga Collection. E olha que ele reuniu todos os... O motivo de ter esse último foi os outros e ninguém fala disso. Ninguém fala do Kawabanga Collection, né? Eles não conseguiram... A gente hypou, a gente surfou a hype, entregaram na data, entregaram no Game Pass. Veio de graça no Game Pass. Veio barato. E o jogo é muito legal, né? O jogo... O jogo... Se não fosse o Stray, ele teria ganho fácil. Ele tem nostalgia, ele tem gráficos bonitos, ele tem uma mecânica que, ao mesmo tempo, remete os anos 90, mas também tá modernizada. Um jogo que ele tem, ele tá comprometido pra te divertir. É fácil de soltar os especiais, é fácil de coletar os colecionáveis. Se você quiser uma experiência casual, em uma tarde você termina ele. Se você quiser uma experiência mais aprimorada, ele tem um fator replay muito alto, dá pra zerar. Eu mesmo zerei com 3, 4 personagens e você vai abrindo coisa, vai jogando. É muito legal, é muito legal. Eu que gosto de Birenap, né? De briga de rua. Eu me senti muito representado. Eu me senti assim, né? Dito isso, o cara que mora no centro de São Paulo, né? É, mas a gente não pode fazer briga de rua de verdade, a gente tem que fazer um videogame, né? Assim, é que eu não vi como é que é o multiplayer dele, né? Que pareceu ser um pouco até caótico, caótico no sentido bom da coisa, né? Que fica aquele monte de personagem na tela aqui, acho que dá pra quantos personagens? Acho que 4, né? 6. 6. 6. Porque, assim, ele já vem disponível. Além das tartarugas, a April já jogava e você libera mais um. Você libera o jogador de Rock, 7 jogáveis. Que eu vi, né? Até onde eu... Então, eles deixaram bem fiel ao desenho da época. Que tinha um desenho lá que passava na Globo lá, que o Kichu Bebop, o Rocksteady, tinha a April, né? Eles fizeram... Um fanservice muito bom. É. Tem várias tartarugas ninjas, né? Tem vários universos tartarugas ninjas. Tem aquele do desenho. Tem um dos quadrinhos que é super sombrio, super pesado. Tem outros desenhos que a gente não pegou, de outras gerações. Tem outros... Tem outros filmes, né? Tem outros filmes do Michael Bay, que são horríveis, na minha opinião. É do Michael Bay. O Michael Bay é produtor dos dois. Os últimos, né? Por isso que ele parece tanto um Transformer. Os últimos, né? Aquelas tartarugas boladas. As tartarugas gigantescas. Ah, eu prefiro aqueles clascão lá dos 80, 90. Cara, eu mostrei... Meu sobrinho é muito fã de tartarugas ninjas também, né? Isso é legal. O menino tem 8 anos. Só que as gerações de tartarugas ninjas no desenho, né? Faz com que as crianças de hoje conheçam e gostem das tartarugas ninjas. Uma vez a gente tirou, eu e meu irmão, tiramos assim pra... E ver os filmes dos anos 90. Que foram feitos pelo estúdio que fazia o Família Dinossauro. É, desses daí que eu lembro. O novo eu nem cheguei a olhar, né? Que tinha até alguma atriz famosa, tudo ali no meio, né? Que fazia a Apple. Eu esqueci o nome dela agora. Que ela fez o Transformers também. Antes de ser chutada do Transformers. Depois eu lembro. Mas é horrível aquele filme. Mostramos dos anos 90, tem até uma série com aqueles bonequinhos lá, né? Com aqueles mecatrônico lá. É, de 1990, né? Nossa, meu sobrinho adorou aquilo. Meu sobrinho ficou maravilhado, né? Como o filme é bom. É bom, divertido. É uma tartaruga de verdade, né? Tem textura, tem aparência, tem sombra. Sem querer parecer o zoador demais, mas essa tartaruga ninja nova parece o Mbappé, velho. Desculpa, mas é, velho, parece. Não, mas tem um vídeo lá dos jogadores da França sacaneando ele no vestiário, dando uma máscara de tartaruga ninja pra ele lá e dando risada, assim, divertindo. É uma coisa que ele acha ofensivo, assim. Tartaruga ninja. Posso dar mais um indie ou guardo pra menção rosa? Vou guardar pra menção. Resolvemos a revelação do ano? Faz, puta! É um indie a revelação, né? Eu joguei aqui na internet os tartarugas ninja, anos 90, e eu vi aqui que tinha uma lancheira do desenho. Eu lembro de um moleque na escola que faz a lancheira desse desenho. Ah, eu tive. Eu tive os bonecos. Os bonecos tem até hoje, os bonecos antigos lá em casa. Eu vivi intensamente os tartarugas ninja, eu era muito fã. A gente tinha cinco anos na época. Até por isso eu gostei tanto do Shrader Revenge, porque eu achei que foi um jogo que foi feito pra mim. Sabe? Já tiveram essa sensação? Olha, fiz um jogo pra você. Tô aqui, ó. É, a Deusicrete lá, ela também acha que o Fagner faz músicas pra ela também, né? Orbulhas de amor, por exemplo. Ah, mas isso aí é a fórmula do sucesso do Fagner, entendeu? É, mas não, mas é, esse, eu acho que esse jogo das tartarugas, ele foi feito pra gente mesmo, não foi feito pra essa geração nova, tá ligado? Ele foi feito, eu acho que ele inclusive foi feito por gente que gostava dos antigos jogos, gostava dos filmes pra caramba, dos antigão, e o cara falou assim, vamos fazer um jogo novo? Vamos. É que o, toda vez que o pessoal faz algumas listas aí de jogos mais antigos aí, alguém sempre dá um jeito de colocar, ou dá algum destaque pro, na parte de building up, dá um destaque pro jogo da tartarugas, naquele jogo mais antigo, da época lá do Mega Drive. É, porque eu acho que foi o auge do gênero nos anos, tem bons expoentes do gênero, né? Você tem o próprio Final Fight, você tem o Streets of Raid, você tem, você tem alguns, né? Você tem aqueles, aqueles de arcade da Capcom, que eram todos meio iguais, mas eram todos bons, Capitão Comando, Cadillac e Dinossauros, mas acho que o maior expoente de todos... Double Drago? O Double Drago, ele é uns anos anteriores, né? Não, mas aqueles novos que misturavam Double Drago com... Ah, mas não eram bons, não eram bons, não no mesmo nível. Ah, mas não era o mesmo nível, mas era um beat'n'up. Até o Justiceiro teve um, né? O Justiceiro teve um de arcade, que legal, né? Power Rangers, teve... Mas acho que o maior expoente dos beat'n'up é a tartarugas ninja, né? Mesmo porque a tartarugas ninja permeou tanto os consoles da Nintendo, quanto os consoles da Sega, né? Você teve o Hyperstone Haste no Mega Drive, o Turtles in Time no Super Nintendo, você teve dois tartarugas ninja beat'n'up no Nintendo 8-bits, né? Teve um terceiro, mas não era beat'n'up, era plataforma. Eu acho que é o maior expoente, né? Então não tem como você falar de beat'n'up e esquecer de tartarugas. Sem falar que são os que, pelo tema, pelas tartaruguinhas, pelos inimigos, pelo desenho, são os que envelheceram melhor, né? Final Fight hoje ele é meio cafona. O Street of Raid também é meio cafona. É, o... O Street of Raid ali é muito do ano de 80 e 90, né? É, o Final Fight também. Nossa, eu vi um negócio aqui que eu tive, a carteira... Lembra daquelas carteiras de velcro? Que vinha sempre com algum desenho de alguma coisa? Eu lembrei aqui, eu tive da carteira da tartarugarinja, velho. Aquelas carteiras bordadas, vagabundo. É! Ah, essa daí eu peguei da época dos times de basquete aqui da NBA. Que era dos bonés e tinha carteira também com símbolos aí. O time da NBA tinha, o time de rock e... Eu vou fazer uma menção honrosa nas revelações ainda. Aqui, ó. Nossa, eu lembro dessa carteira. Eu acho que o Diego teve essa aqui. Mas não esqueça que é um podcast de áudio, tá? Você tem que ser... É que você já falou, né? Informações audíveis, tá? Não informações visuais. É que você já falou, né? Que é aquelas carteiras de antigamente que era bordada com os desenhos feitos pelo... Pelos... Tecelões dopados do... De algum lugar do mundo. É basicamente um desenho, aí fica um plasticão em cima e tudo fechava com velcro. É, quem escuta a gente tem mais de 30 anos. Sabe do que a gente tá falando. Só a descrição já... Já vale. Tá chegando ali nos 40. É, já sabe do que a gente tá falando. Vou fazer uma menção... Mas continue com a sua menção honrosa. Vou fazer uma menção honrosa dentro da categoria... O... O jogo do Bud Spencer. Ah, é verdade. O Bud Spencer lá. É... Beans in... Como que é? Beans in slaps, né? Beans in slaps. Feijões e tapas. Esse daí eu mostrei pro Bruno. Eu comprei ele na PSN. Aí um dia o Bruno veio aqui em casa e eu falei... Mano, dá um ligo nisso aqui primeiro. Antes de ver o Prato. Que jogo foda esse daí, velho. Qual categoria nós vamos revelar agora? Qual envelope iremos abrir? Peraí, a gente abriu a do... Revelação Indie, né? Sim. Melhor? Ou melhor vai pro último? Derem o melhor do ano? Melhor do ano. É que assim, eu não tinha visto muito bem as categorias lá. Eu fiz um serviço lá. Só escrevi no papelzinho aqui. Tinha feito de melhores. Eu fiz de decepções. É... Coloquei mais aguardados. Não post-it. O que seria os mais aguardados aí em 2023. E os que eu tô com o pé atrás em 2023. A gente guarda pro final ainda. Então vamos lá. Vamos para os melhores do ano. Luiz, qual foi o seu melhor? O melhor do ano, acho que não tem nem dúvida. Eu até compartilhei com vocês aí. O jogo que eu mais joguei do ano... Desse ano, aliás. Daquela retrospectiva que a Sony passou lá... Foi o Elden Ring, né? O Elden Ring você não gravou. Você não gravou podcast porque você tava jogando essa porra. Porque eu só fiquei 200 e poucas horas nele, né? 244, eu acho. Ou 300, sei lá. Provavelmente foi mais ali do que tava registrado. Mas esse jogo, assim... Foi o jogo que me sugou. Assim da realidade. Eu chegava em casa, tomava banho, comia e... Ia direto pra ele já. Fazia tempo que não pegava um jogo. O que fazia isso? A mulher deve estar felicíssima com ele. É, nessa época aí deu um probleminha. Fala baixo. Fala baixo, cara. Escuta. Bruno, vai você pra mudar a sequência. Ah, cara. O meu... Eu tava aguardando esse episódio pra falar dele. O meu vai ser meio óbvio também. Mas o meu melhor do ano foi o Cyberpunk. Olha que a gente zoou Cyberpunk na temporada. Tá pra trás aí. Então, justamente... Merecido. Ele foi merecido. Ele foi merecido esse zoado, né? Só que ele mostrou pra gente como que é a redenção, né? Eu fiquei feliz de ter conhecido o jogo na hora certa. De ter experimentado o jogo na hora certa. Tanto na hora que ele tava... Cagado. De fato pronto. Ele tava pronto, de fato. E não semi-pronto pra vender. E também na hora que eu tive o equipamento adequado pra poder... Pra poder... Usar do potencial do jogo. Tá? Na hora que eu pus a mão nele, além do jogo estar pronto... Eu tinha computador. Eu tinha a placa de vídeo. Eu tinha controle. Tinha monitor. Tinha tudo pra extrair a experiência dele. Que não é fácil. Não é fácil. É um jogo que o PlayStation 5 sofre pra rodar. O Xbox Series X sofre pra rodar. O Series S roda protocolarmente. No One eles nem recomendam instalar. Eu acho que não tá nem disponível pra instalação. E no PlayStation 4 o videogame só falta sair voando pela janela. De tanta ventoinha que liga. Porque não é uma experiência fácil. É um jogo pesado. Um jogo pesado. Que exige hardware. Exige PlayStation 5. Xbox. Série S. De preferência UX. Exige computador de ponto. Eu tive essa chance de experimentar ele na hora certa. Me entregaram o jogo pronto. E eu tive o equipamento... O jogo tava perfeito? O jogo não tá perfeito. O jogo tem umas bugadinhas ainda. Ele ainda é um cyberbug. Só que o jogo funciona. Mas pra vocês terem uma ideia. Como ele ainda não... Ele ainda tem margem pra ser aprimorado. Eu não consegui fazer todas as sidequests. E eu sou um grindeiro. Eu gosto de... Eu chego no final do jogo. Eu tô tão evoluído. Que o último chefe do jogo. É o mais fácil do jogo. Mas uma das sidequests eu não consegui fazer. Porque a sidequests bugou. A sidequests não ia nem pra frente nem pra trás. Ficou parada ali. No meio do caminho. E... E outros bugs. Assim. Os caras que surgem do nada. Mas assim. O jogo funcionou. O jogo... Ele tem... Ele tem muitas camadas. Ele tem uma história super complexa. Um enredo super bem construído. Ele tem uma construção de cenário. Foda. Foda. Visual do jogo. É foda. As ambientações. A foda. O mapa nem é tão grande. Só que... Ele é... O mapa é bem construído. E bem ambientado. Então assim. Parece que você tá jogando vários jogos em um só. Então tem horas que você tá indo no deserto. Tem horas que você tá numa cidade super... Super opressora. Super apertada. Tem horas que você tá numa cidade de praia. Tem horas que você tá no meio dos ricos. Tem horas que você tá no meio dos mendigos. Dá até pra entender. Não justifica. Mas dá pra entender porque que o jogo deu tanto problema. Eu acho... Na minha... Na minha concepção de leigo. Que eles tentaram fazer um negócio... Que nem eles mesmos estavam prontos pra fazer. Sabe aquela história lá? O impossível... Até alguém foi lá e fez. Eles tentaram isso. A CD... A Red Project tentou isso. Fazer um negócio que nem eles estavam preparados pra fazer. E deu problema no início. Tiveram que correr dois anos com o jogo pra melhorar. E hoje... Ele é um jogo relativamente mais barato. Acabei de ver aqui na Steam. Ele tá R$99. Mas... Eu já peguei bundles dele por R$70. Que foi como eu adquiri o meu, por exemplo. Ele tá um jogo completo. E tem DLC prometida pra ele. Então vai ter um... Vai ter uma expansãozinha pra ele aí. Mas ele é um jogo... É expansão com o Idris Elba. O Idris Elba. Que chamaram aí. É um jogo bem legal. Um jogo bem legal. Com enredo bacana. Eu não sei quantos finais ele tem. Eu sei que ele tem pelo menos três. Acho que são cinco ou seis finais. É. Se não me engano. Porque tem... A história é super complexa. E depende de quem que você se relaciona. Quem que vira teu amigo. Quem que vira teu amante. Quem que você come. Quem que você deixa de comer. Né? Então a história... A história tem... Tem muitos meandros. Eu fiz dois finais. Difícil eu fazer dois finais num jogo assim. Tão curto tempo. Né? Porque subiu letrinha no jogo pra mim. E eu paro de jogar. Já falei isso daqui. Só que eu fiz um final do jogo. Eu não fiquei satisfeito. Falei não. Esse final foi uma bosta. E assim. O final que eu fiz. Eu não vou dar spoiler. Mas ele foi construído pra ser uma bosta. Ele foi bem feito pra ser mal feito. Assim. Pra você falar assim. Puta. Escolhi o final errado. Vou ter que jogar de novo essa merda. Né? É que a história dele é... Eu acho que o grande... O ponto forte dele. É que a história dele foi construída de uma maneira que... Se você quer jogar atacando foda-se. Matando todo mundo. Lá você pode jogar. Ele te dá essa liberdade. Então é o final que ele vai ter. Então tanto faz. Agora se você acaba se prendendo ao personagem. É. Dependendo do final que você fizer com ele. Você vai ficar mal. E é um jogo assim. Ele te dá possibilidades. Entre os NPCs. Entre as interações. Com quem que você cria empatia. Quem que você vai se relacionar. Quem que você vai ter um negócio mais amistoso. Quem que você vai chavecar. Se você vai ser gay. Se você vai ser hétero. Se você vai comer puta na rua. O que você vai fazer. O jogo ele tem uma amplitude bacana. Você não chega a ser um GTA. Apesar de ser um mundo aberto. De carro. A mecânica de carro é muito ruim. Por sinal. Mecânica dos automóveis. O jogo é muito mal construído. Na minha opinião. Mas o jogo. Cara. Que jogo bom. Que jogo bom. Que ele se transformou. Até trouxe ele. Porque a gente zoou ele. A gente marretou ele. Chamamos ele de cyber bug. Mas a gente tem que admitir também. Quando os caras se redimem. Então a redenção veio. Um jogo incrível. Fiz dois finais. Eu fiz o segundo final. Fiquei satisfeito com o segundo final. Falei. Puta. Esse final foi legal. Nem vou explorar os outros. Vou morrer. Lembrando desse final. Esse segundo final foi legal. O primeiro final. Eu me achei um bosta. Porque eu tinha feito ele. Fiz o segundo final. Que jogão cara. Que jogão. Parabéns a CD Projekt. Por ter insistido um pouquinho mais. Não justifico os erros que ela cometeu. Só que a gente tem que ser empáticos também. A gente tem que ser pragmáticos. E ver o que a gente tem hoje. A gente tem hoje um jogo foda. Seu voto Caio. Seu voto não. A gente não está votando. O seu melhor do ano. O meu melhor do ano eu já falei. No outro podcast lá. Que seria o Stray. Então. Para não chover no molhado. Aqui. Eu vou voltar para o segundo jogo. Para mim. Que me fez pensar também. Eu gosto de história. Que me faz pensar. Apesar de que. Os caras agora vão lançar. O segundo jogo. E eu estou com muito medo disso. Mas para mim. Foi o Deliver Us. É um jogo. Que se passa num futuro. Não muito distante. Ele se passa num futuro apocalíptico. A Terra já gastou todos os recursos naturais. Para a geração de energia possíveis. E eles descobriram. Nesse futuro. Que existe uma propriedade. Alguma coisa na Lua. Que através de um complicado sistema. De retransmissão. Da Lua para a Terra. Devolve energia. Para o planeta. Para o planeta seguir a vida dele. Só que. Por algum motivo. É... A Lua deixa de transmitir. Né? Essa. Essa energia para a Terra. E eles. Partem para uma missão desesperada. Que está tendo. Um cataclisma na Terra. Um. Uma chuva de areia. Né? Uma tempestade de areia muito forte. E eles precisam da energia restaurada. Para poder continuar a vida. E sobreviver a isso. E você tem que. É um puzzle. Né? E você tem que. É. Ativar o foguete sozinho. E partir. Para a Lua. Chegando no espaço. Você tem. Eu acho que. Dos jogos. É. Os gráficos. Mais bonitos. Até agora. Dessa geração. Que eu já vi. É esse Deliverance of the Moon. O espaço. No momento que você. Antes de você. Chegar efetivamente. Na Lua. Você está na. Vai. Na estação internacional. No porto da Lua. E tem. Uma. Um grande problema. Lá. Na hora que você está tracando. E você fica. Meio que. Sob. É. Na órbita da Lua. Né? Que eu acho que é uma das melhores. Coisas. Que eu já vi num jogo. Até hoje. Eu joguei. Eu achei isso fantástico. É maravilhoso. Está jogado de novo agora. E aí. É. É que ele está. Ele foi aprimorado. Para o PS5. Né? Então. É. Saiu. Com aquela qualidade. Maravilhosa. Ray Trace. É. Ele está com Ray Trace. Agora. Ele saiu. Ele saiu no. No negócio da NVIDIA também. Então assim. Ele está maravilhoso. Para mim. Foi o. Né? Com exceção do Stray. Para mim. Foi o segundo jogo mais. Mais. Bonito. Mais. Jogo bonito. Formoso. Jogo vistoso. Desse ano. E. Agora eles vão lançar. O Deliver Us. Acho que é. Mars. Deliver Us Mars. Deliver Us de Mars. Mars. É. Que agora eu estou com medo de. Que. A. A. A magia se quebre. Né? Aquela continuação que você fala assim. Puta. Que paral. O jogo te dá totalmente a ideia de assim. Precisa ter uma continuação. Mas. É aquela continuação que você vai com medinho. Sabe? Não. Aí. A gente não precisa ter medo. Porque aí. Trago. Um exemplo. Um jogo muito bom. Que saiu esse ano. Não saiu coisa nenhuma. Né? Ele relançou. Relançou o Portal 2. Agora com o Ray Tracing. Né? E. Algumas ferramentas novas. É muito bom. Né? É muito bom. Eu. Eu só vi vídeo. Ainda não fui jogar ele. Mas eu joguei Portal 2. E Portal 2. É um excelente jogo. Vindo de um excelente jogo. Que é o Portal 1. Aí. É bem nesse estilão. Aí. De puzzle também. Se vocês não conhecem. Valem a recomendação. Jogar Portal. Preferente. Portal novo aí. É que esse Deliverous of the Moon. Cara. Aquelas cenas de você caminhando na superfície lunar. É. Acho que é coisa de outro mundo. Cara. Você tem que chegar de um ponto ao outro. Né? Você tem limitação de oxigênio. De oxigênio. Você tem que. Tem um. Tem um negócio meio. Tem um negócio meio Far Cry. Né? De você ficar ligando. A porra das antenas. Mas. Eu acho. O que eu falei desse jogo. Na primeira temporada. Eu joguei esse jogo. Agora eu não vou lembrar. Eu joguei esse jogo. Esse jogo faz meu estilo de jogo. É que ele saiu agora né. Pra console. Saiu em 2018. Pro Windows. Não. Ele tá no Game Pass desde 2019. É então. Mas o lançamento inicial dele foi em 2018. Eu joguei. Joguei no videogame. Mas pro PS. Pro Playstation. Pelo menos. Eu só joguei agora tá. E foi assim. Um jogo que. Me surpreendeu assim. Tipo. Muito. É. Você dirigir o módulo lunar. É. Você subir. Com aquela gravidade. Reduzida. Eu achei. Um negócio. Fantástico. Achei alguns puzzles. Difíceis. Vou dizer. Que eu peguei um walkthrough. No. No YouTube lá. Porque. Tava foda. Passada. Tava foda. Passada umas partes lá. Eu já tava quase atacando o controle na televisão. Mas. De resto. É. É. É aquele jogo bonito. Formoso. Que. 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 Te faz. Ficar impressionado pela beleza dele. E a história também te faz pensar muito. Né. Porque. Você descobre que houve uma sabotagem. Você descobre que. Tipo. Largaram a. A terra. E vamos partir pra nova colônia. Humanos. E foda-se. Eu achei isso daí pra mim foi. Né. Depois do Stray. Pra mim foi a maior surpresa. Ano. Pode fazer uma menção rosa? Claro que pode. Ghost of Tsushima. Director's Cut. Não sei se o Luiz vai concordar. Comigo. É um excelente jogo. Sony. Tô esperando esse. Sony. Lança. Lança no PC. Vai. Ghost of Tsushima. Já era um jogo maravilhoso. Né. Na proposta dele. E. Quando saiu o Director's Cut. Agora né. Com a. Playstation. Foi a. Deluxe. Né. Que graça. Na Deluxe. Soltou com a DLC. Meu Deus do céu. Cara. Que jogo foi aquele. E esse é um daqueles casos lá. Que. Quando saiu o trailer dele. Se eu não me engano. É. Que eles lançaram o trailer. Não lembro agora. Se foi no Game Awards. Ou se foi na. E3. Na E3. Foi na E3. E3 2017. Se eu não me engano. Esse é um daqueles casos. Que a gente ficou olhando pro jogo. Falando. Não. Eles não vão entregar isso. No PS4 nunca. E eles entregaram. Que foi a cena que até que mostrou. Que era um duelo né. Com as folhas caindo. Isso. Final de tarde. O William. Ele chegando. É. Eu falei assim. Meu Deus do céu. Não vai entregar isso. Acho que eu tava até mandando mensagem pra você. E pro Japa no dia. Eu falei. Não vai entregar isso. Veio que veio lindo. E ainda assim. Essa DLC cara. Ela foi ainda. Tipo. É. Sem palavras cara. Você entra numa. Você tava numa toada né. Da invasão. Chinesa. Não. Mongol. 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 Chinesa. Não. Seja preconceituoso. E. E depois você vai pra uma seita. Numa ilha. Cara. Eu não vou. Não vou contar o jogo. Porque ainda tem. Como o Director's Cut acabou de sair. Ainda tem muita gente pegando esse. Esse jogo. Não. Eu mesmo não cheguei a jogar. O DLC dele ainda. Eu baixei o jogo de novo. Mas como. Começou a aparecer. Mais coisas pra jogar. Eu acabei deixando ele de lado. Já que eu já tinha finalizado ele. Que aí. Até eu jogar de novo. Até chegar na parte lá. Que entre o DLC. Dá falta pra mim. Acho que um capítulo. Não. Você consegue. Você consegue. Você consegue. Ir pro. Terminou o jogo. Ele fica livre lá na ilha né. Você consegue ir pra DLC. De boa. De novo. Não precisa jogar de novo. Você pode ir lá direto. Você pode ir direto. Todo pado. Não tem. Pra mim. Essa menção rosa. Ela faz todo sentido. Tá. Porque. Que jogo bem feito. Isso daí. Alguma menção rosa. Assim. Não é necessariamente. Desse ano. Também. Não. Não precisa ser desse ano. É que você jogou. Pra mim foi o Returnal. Que é o que entrou. Nesse plano da PS Plus. Esse plano novo. Entraram alguns jogos. Mas pra mim. O melhorzinho. Assim. Até tinha mais horários. Tudo mais. Do Homem Aranha lá. Mas. Esse daí. Foi o que me pegou. Que fiquei mais tempo. Jogando ele. Que ele tem essa dinâmica de roguelike. Que você vai morrendo. Aí depois o jogo é. Recria a fase inteira. De novo. Aí você vai upando. Upando tudo de novo. Pra ir passando. E se acostumando com os padrões dos inimigos. E pra mim. A história dele. Você vai. Ele vai te segurando até o final. Dele praticamente. Não vou falar muito. Pra não dar spoiler. Mas ele praticamente te segura. Até o final. Do jogo. E o gameplay dele. Ele é. Desenvolve muito bem. No PS5. Ele pegou bem. Essa parte do. Explorar o controle. O controle novo. Que são poucos jogos. Que fazem isso. São pouquíssimos jogos. Que eles tem esse controle maravilhoso. Cheio de recursos. Mas é. Praticamente. Só alguns jogos. Da Playstation mesmo. Que jogam. Que esse era um dos meus medos. Quando saiu esse. Console. Que é. O controle. Que era o grande destaque. Que eu falei. Ah. Mas vai acabar sendo limitado. Pela concorrência. Que a concorrência não tem. Então. Quem for fazer jogo. É. Multiplataforma. Não vai ter essas. Tantas funcionalidades. E esse é um jogo. Que explora bem. Ele usa bem. Essas. As mecânicas. A favor dele. Pra mim. Vale. Pra quem pegou. Essa Plus nova. E tem o PS5. Aí. Acho que vale a pena tentar. Vale a pena. Dar uma chance. Pra esse jogo. Minhas menções honrosas. Minhas. Porque. É. É. No plural. Se vocês tiverem mais. Não podemos deixar de. De falar aqui. Nosso querido. Né. Caio. Opa. Esse daí. Eu ia falar. Se você não falasse. Eu ia falar. Né. Wildlands. Foi um jogo. Que eu comecei a jogar. Esse ano. Então. Pra mim. Ele é um jogo. 22. Mas ele. Depois de muita insistência. Ele é. Ele é um produto antigo. Da Ubisoft. Ele é. Ele é. Time B. Da Ubisoft. Né. Ele não é um triple A. Ele é um double A. Vamos dizer assim. Tem dois A's. Só. Mas. Ele é bastante competente. E. Principalmente. Bastante divertido. Principalmente no multiplayer. Ela é muito. O GTA Bolívia. O GTA Bolívia. No multiplayer. Ele. Você consegue rachar muito. O bico. E. 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 Brincar da maneira. Vamos assim dizer. Você quer brincar. Quero fazer uma invasão. No. Na. Na. No total silêncio. Você faz. Quero tocar o puteiro. Você faz. Dedo no cu e gritaria. Você faz. Você faz. E. Ele. Tem suas competências. No single player. Também. Ele é um jogo muito jogável. No single player. Sim. Ele. A única ressalva. Que eu tenho pra ele. Hoje. Em 2022. Mas. Aí. É uma culpa. Da Ubisoft. Que é. O fato. De eles terem tirado. Alguns packs. De armas. Que você só poderia. Comprar os packs. De armas. Para ter elas. Por exemplo. A. A arma. Que a polícia do Rio de Janeiro. Adora. Da primeira guerra mundial. A metralhadora lá. A Brain. A Brain. E. A. DLC. Do. Do Predador. Do Predador. É difícil. Para caramba. Eu só consegui matar ele duas vezes. Das duzentas que morri para ele. E é um produto duradouro. Porque outros vieram depois dele. Já se foram. E ele continua aí. Break point. Acho que ele não teve a mesma vida útil dele. É um negócio que é comentado. Que é até estranho. Que ele faz. A sequência dele lá. Também. É o mesmo tipo de jogo. Teoricamente. Ali. Tem a parte estratégica. Tudo é na selva. Tem uma parte que é na cidade. E tal. Mas. Não funciona tão bem. Quanto o antecessor. Apesar de ter uma tecnologia melhor. Até ser. Graficamente. Ser mais bonito. E tal. Então. Ele sofreu da mesma coisa. Que o Cyberpunk. Ele saiu. Cara. Teve gente pedindo dinheiro de volta. Para a PSN. Pedindo para a Ubisoft. Dinheiro de volta. Mas ele chegou a ser rachado. Ele teve algum problema assim. Ou ele só saiu ruim. Saiu ruim. Se você pegar hoje. 2022 jogar Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint. Cara. Olha o. Por exemplo. O Zangado fez uns 15 vídeos dele. Detonando ele. Do início ao fim. Com um timeline. Entre o vídeo e o outro. Bem distintas. Hoje. Hoje. Janeiro de 2023. O ar. A Ubisoft esconde o Breakpoint. Atrás do sofá. Você nem acha ele. Ele está no. A PSN. Deluxe. É a deluxe que a gente tem. Né. O Luiz. É. Deluxe. Deluxe. Ela tem o Ubisoft Play. Lá dentro. Enfiado lá dentro. Se a gente. Fosse olhar mesmo. Quem tem mais download. Ali agora. É o Widelands. E não. O Breakpoint. Que também está grátis. Do mesmo jeito. Ah. E o Widelands. Ele. Ele se mantém bastante ativo. Ele se mantém com servidores. Sempre. Bem. Visitados. Né. E com conteúdo novo. Né. Exatamente. Sai conteúdo novo. Deluxe. Tem. Ele tem um problema. Que acontece também no Breakpoint. Mas é um problema da. Do launcher da Ubisoft. Né. Nossa. É horrível. Que aquele launcher da Ubisoft. Que é o que mata o jogo. E não importa a plataforma. Que você esteja. Se bem que o da EA é pior. Né. O da EA é pior. O da EA é pior. Eu te falei que eu consegui instalar. O Saboteur. O Saboteur. Não. A EA decretou que eu não posso jogar Saboteur. É. Eu. E você não vai jogar Saboteur. Está proibido. E o Saboteur inclusive. Era minha segunda. Outra menção honrosa. Né. Porque. Ô jogo bom. Isso aí. Meu amigo. Vai continuando no Widelands. O Widelands. O problema é o Ubisoft Launcher. Porque assim. Das. Quinze tentativas que você faz. Uma você consegue jogar junto. Com a galera. Ah. E outra. E outra. Posso pôr mais um defeito. Em cima desse seu. Ele está em todas as plataformas. Todas as plataformas usam o Ubisoft Launcher. Que é horrível. Né. Pra você puxar sua conta do Ubisoft. E você não pode migrar as contas. E não tem cross-plata-se. E não tem cross-plataforma. Não tem cross-plataforma. Não tem. Não. Eu tentei usar no Xbox. Não dá pra usar os créditos que eu tenho lá. Pra comprar coisas nos jogos. Os itens lá. E não deixa. Não dá. Apesar de ser o mesmo e-mail. Eu comecei. Eu comecei um outro profile no Xbox. Pra poder jogar. É. Tipo assim. Isso daí é uma coisa que a Ubisoft. Tudo bem. O jogo é de 2017. É. Mas as contas. A evolução tá na sua conta da Ubisoft. Você tá amarrado obrigatoriamente a Ubisoft. Não fazem porque não querem. É. Talvez agora que eles abandonaram o Breakpoint. Talvez agora eles olhem pra isso com mais cuidado. Talvez. Pra você ter uma ideia de como é abandonado. Que você falou dos jogos aqui da Ubisoft. Você tem uma ideia. Eu descobri. Acho que foi ontem que eu descobri. Que tem aquela Pluto TV né. Que tem vários canais. Tem canal de South Park. Tem canal de. Tem canal de pegadinha. Tem canal da CBS. Tem de tudo né. Tem canal só de Masterchef. Aí eu descobri que tem um canal da Ubisoft. Aí na programação aqui. Agora tá passando. É o Rato Borrachudo. Sei lá o que ele tá fazendo aqui. No canal da Ubisoft. Mas eu outro dia tava vendo lá. Eles estavam jogando o Rainbow Six. Estavam jogando. Qual que é o nome daquele que é na cidade. Deixa eu ver aqui. The Division. The Division. Assassin's Creed. Mas agora. O Ghost Recon. Esse daí. Eles jogam pra debaixo da mesa. Esse daí. O Watch Dogs. Que o 3. Também foi um desastre. Que também tava uma expectativa enorme. E não correspondeu. O 3. A gente já cantou a bola aqui antes. No podcast. Que ia ser uma bosta. Porque assim. O primeiro foi cagado. O segundo foi mais ainda. E eles tiveram a coragem de lançar o terceiro. Isso a gente falou. O segundo ainda. Tem bastante gente que elogia ele. Fala que é bom e tudo. Agora o primeiro e o terceiro. O primeiro e o terceiro. Eu não vejo ninguém que elogie isso daí. É um negócio assim. O primeiro. Ele teve. Ele teve uma hype errada. O primeiro ele saiu com. A diferença do trailer da E3. Para o jogo que foi entregue para nós um ano depois. Machucou o sentimento da gente. Tanto esse quanto o Dead Division. É o Dead Division que eu ia falar. O Dead Division. Eu não sei se era com o Luiz ou com o Itonaga que eu tava jogando. Eles que gostam de jogo desse tipo. Já estavam bem mais avançados que eu. Quando eu fui jogar. Eu sentei. Que fui jogar. Cara. Dei uma headshot no bandido. Como eu tava jogando com um dos dois. Que tava com nível superior. Não tirei nem 5% de dano do cara. É um headshot gente. Cabeçinhador hein. Tipo. O cara tava usando uma máscara. Ah. Vai se fuder. É. Poderia ser como aquele jogo lá. Que você gosta bastante lá. Aquele de. De zumbis. Qual que é o nome lá? World War Z. World War Z. Que esse daí. O seu nível lá. Ele até mexe no quanto você dá de dano lá. Mas você deu um headshot. É um headshot. Acabou. É. Esse daí era já. Não sei que seja um monstro daqueles. Chefão de fase. Exatamente. É. Esse daí era minha outra menção rosa também. O World War Z. Que é divertido pra caramba. Pra você jogar em. Em grupo. Só que eu preciso jogar com gente que gosta né. Porque. Você pegar uns cabeça de prego por aí. Que. Cada um quer fazer sua própria lei. Já era. Posso fazer mais duas menções? Pode. Não posso deixar de mencionar. God of War. Do PC. Obrigado Sony. Mas a gente já falou bastante num outro episódio. Não vou. Não vou me alongar muito. Tá. Ah. Tô mais feliz porque agora os exclusivos tão vindo. Do que. O jogo em si. Porque o jogo é bom. Mas não é a última maravilha do mundo. Não é aquilo que. Que. Eu ouvia falar dos outros. Ah. Eu recebi. Ah. O que. O que que eu achei assim de legal. Ele tem uma história bacanuda. E ele tem aquele negócio de plano sequência. Que eu achei legal. É um jogo inteiro sem cortes. Isso eu achei legal. Isso eu achei legal. Eu achei uma sacada. As histórias do God of War. Desde o primeiro. São sempre bem trabalhadas. Só que assim. Vamos. Vamos falar a verdade. Acho que todo mundo jogou. Né. Esse God of War novo. Eu parei. Eles venderam muito esse peixe. Do. 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 Eu cheguei. Eu cheguei super atrasado. Nessa festa. Falando assim. Agora eu vou ver um jogo inteiro. Em plano sequência. Eles perdem isso. No meio do jogo. Né. Eles. Uma hora assim. Eles. Eles vão fazer. Ah. Não tá prestando mais atenção. Dá pra enfiar uns cortezinhos aqui. Agora ele vai. Ah. O jogador vai tá prestando atenção. Agora. Agora vamos. Vamos voltar pro plano sequência. Eu peguei isso daí. Eu peguei isso daí. Sabe. É um negócio assim. É. Muito forte. Nos 15 primeiros minutos de jogo. Pra dar vídeo bom no YouTube. Na hora do lançamento. Mas perde força. Ao recorrer do jogo. Né. Eu senti isso. Vocês não sentiram isso? Eles tentaram fazer um negócio inovador aí. Vou fazer igual agora. Não sou capaz de opinar. Então. Ele. Eles tentaram fazer um negócio inovador. É. Tipo marcar. Tipo dar uma de Kojima. Né. Marcar o nome deles. No videogame e tal. Mas só que. Eles tiveram o azar. Que é coisa de. Acho que. Alguns meses antes. Elas lançaram o Senua Sac-Face. Que esse sim. É do começo ao fim. Você em cima da. Da personagem. Ah. Mas tudo bem. Tudo bem. E aí meio que deu uma quebrada. Né. Nessa. Me entregaram. Nessa ideia deles. É um jogo bom. Mas é um bom jogo. Tô fazendo menção honrosa dele. Adorei jogar. Né. Eu acho que eu cheguei numa expectativa. Foi muito grande nele. Baseado do que eu ouvi falar nele. Mas assim. Eu recebi. Um hack slash. Em termos de história. Eu acho que é até melhor do que o. Que a sequência dele. Que veio agora aí. Do Ragnarok. Não joguei ainda. Porque não chegou no PC. Mas eu recebi. Eu recebi. Eu recebi um hack and slash. Competente. Na minha opinião. Nada inovador. Tem nenhuma inovação. Assim. Em termos de. De gameplay dele. Não tem. Não. Eles roubaram. O gameplay. Inclusive. Do The Last of Us. Ele tem. Ótimas ideias. De outros jogos. De outros jogos. Então ele. Você. Você. Você grinda. Como se fosse um jogo do Batman. Você. Você esmaga controle. Igual fosse. Os God of War antigos. Mas tudo bem. Entregaram um negócio competente. Mas não inventaram nada. Pegaram o que já tinha. Pegaram bem. Fizeram bem. Não. Eles foram. Foi uma amarração bem feita. Mas foram pegando elementos. De vários jogos. Que o gameplay. Ele foi. Tá mais puxado. Porque seria hoje. Por a série Souls. Mais ou menos. Tá mais ou menos puxado. Ali. Tá um pouquinho mais cadenciado. Um pouco mais lento. Não é. Aquela coisa frenética. Igual era nos primeiros jogos. É. Mas também. De esmagar botão. Não chega a ser difícil. Como um Souls-like. Né? Não. Mas é. É bem menos estratégico. É um jogo. Mais cadenciado. Mas não é tão estratégico. É jogo de bundle. Jogo de bundle. Né? É um jogo. Ele tem que ser palatável. Para a maioria das pessoas. Porque tem. Vai vender junto com o videogame. Né? Mas. Ótimo jogo. Ótimo jogo. Não é. Não dou nota 10. Mas dou um 9,5. Dou um 9,5. Agora. O que eu acho assim. Que. Até o. Antônio Fagundi joga. É. Eles venderam um negócio. Que não tem no jogo. Tá? Agora. Me odeio. Fãs do game. Do God of War. O jogo. Não. É. Mundo aberto. O jogo. Não. Não é mundo aberto. Isso é uma mentira. Ele é linear. Ele é tipo. Do Last of Us. Você tem uma liberdade. Dentro do mundo. Ok. Mas a história. Até você acabar ela. Ela é absolutamente amarrada. Você não consegue fazer. Nada. Até a sidequests. Andam junto. Com o enredo da história. Então desculpa. Não é um mundo aberto. Não é um GTA. Do God of War. É um corredor gigante. Vem. Mas. Bem feito. Está aqui na minha menção rosa. E aguardando. Saindo o PC. Vou jogar o outro também. Que venha. Mas eu não posso fazer um podcast com os melhores do ano. Sem falar do jogo que me fez mais pensar na vida. Mais do que Stray. Mais do que Cyber. Não podemos terminar esse podcast de hoje. Sem falar de The Machine. Pode esquecer de The Machine. The Machine. The Machine é de terror? The Machine. Ele tem que estar nesse podcast. Porque o The Machine. É uma das melhores coisas que aconteceram no universo do videogame nos últimos anos. O The Machine. Ele é um RPG. The Game Boy. Ah. O The Machine. Estou confundindo com outra coisa. Lançado. Você me bugou também. Junto. É um jogo de Game Boy. Game Boy Classic. Ou Game Boy Color. Lançado em 2022. É um jogo lançado esse ano. Eu comprei a versão digital dele. Estou com vontade de comprar a 60 dólares. Cara. Que jogo legal. Que jogo legal. Minha mulher gostou do jogo. Minha mulher. Eu joguei um pouco. A gente estava na sala de espera de alguma coisa. Acho que do médico dela. Falei. Vem cá. Vem jogar um jogo maluco comigo. Eu consegui fazer um arco inteiro com ela na sala de espera. É um jogo simples. É um jogo de Game Boy. Um jogo de Game Boy. Cabe num cartucho de Game Boy. A gente está falando do quê? De 20kb de jogo. Um negócio assim. Não tem combate. Não é um jogo de combate. Não tem luta. Você vive numa sociedade super restrita. A sociedade funciona dentro de uma máquina. Dentro de um... Parece um Sandy Crawler do Star Wars. Star Wars. Você vive dentro de um Sandy Crawler. Tem andares. Então assim. Você... Conforme a sua... Casta. Sua casta social. Você habita um andar. Conforme a sua profissão. O jogo começa. Você está numa... Num teste vocacional da escola. Você está fazendo uma prova. E conforme a nota que você tirar nessa prova. Essa prova você vai conseguir determinados empregos. E... Lógico que você chega. A primeira vez que você chega. Você entra no jogo. Você vai fazer a prova. Você não sabe resposta. Porque você precisa jogar o jogo. E rejogar. 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 Você vai... Jogando o jogo. Você vai aprendendo as respostas da prova. Porque é um jogo que tem mais de 20 finais. E ele é muito baseado nisso. Ele é muito baseado em você morrer e voltar. Você morre e volta para o começo. Morre e volta para você ir desbravando os finais. E conforme você vai aprendendo. Você vai carregando isso para a prova. Para quando você volta. Você vai traçando caminhos melhores. Existem até caminhos que começam por você colar na prova e ser pego. Se você colar na prova e ser pego. Você consegue determinado caminho. Que você não consegue. Por exemplo. Se você for bem na prova. Eu não fiz os 20 finais. Eu não consegui acessar um dos andares ainda. Um dos andares. Só que eu já fiz. Uns 15. Eu já fiz. Você chegou no presidente já? Já fui presidente de esquerda. Já fui presidente de direita. Já fui ditador. Já fui liberal. Já provoquei uma guerra. Já sofri impeachment. Já fui deposto. Já fui deposto por morte. Aí já fui. Policial bonzinho. Policial corrupto. Agente do serviço secreto. Agente do serviço secreto preso. Agente do serviço secreto com a missão de matar o presidente de esquerda. Agente secreto com a missão de matar o presidente de direita. Já fui hippie. Já fui hippie numa fazenda comunitária. Já fui artista de tela. Já fui grafiteiro. Mindigo várias vezes. A maioria dos finais você acaba como mendigo. Você perde tudo. Você é executado. Executado. Eu fui executado. Foi. Num dos finais que... Logo no início. Eu não fui executado. Eu fui morto na prisão. Fui morto na... Eu fui morto na prisão porque eu fui... Fui pego fazendo... Prestando um serviço pra polícia secreta. E eles avisaram que se eu fosse pego, eu seria julgado como criminoso. Eles não iam me defender. E aí na cadeia eu não colaborei com os meus torturadores. Eu acabei morrendo trabalhando na cadeia. De exaustão. Agora executado eu não lembro. Executado foi um dos primeiros que você fez. Porque eu lembro que a gente tava conversando. Aí você falou, puta, foi executado. Não, executado... É um dos finais da polícia. Você morre logo no começo. Eu fui executado. Foi sim. Cara, que jogo... Que jogo delícia de jogar, cara. Ele tá no meu celular. Meu celular tem um emulador de Game Boy. Ele tá lá. De vez em quando eu pego ele. Meia horinha bem jogada, você faz... Então hoje eu já tenho, por exemplo, eu já tenho oito respostas da prova. Eu já consigo ter bons empregos. Ah, já tem anotado. Não, ele... O jogo tem uma mecânica que... Quando você aprende alguma coisa do jogo que vai vir pra prova, vem até um textinho importante. E vem falando assim, você aprendeu tal coisa. Você aprendeu o nome do remédio. Você aprendeu o nome do rifle. Que é a pergunta que tem na prova. Aí quando você vai fazer a prova de novo, você morre e volta pra prova, na hora que você vai responder uma pergunta que você sabe, vem grifada a resposta. Você não precisa nem se preocupar em lembrar. O jogo lembra pra você. O jogo fala assim, você já sabe essa resposta. Essa daqui é a certa. Mas se você quiser responder a errada, você vai lá. De repente você tá tentando fazer algo. Que jogo incrível, cara. Que jogo incrível. É de uma produtora que tá recolhendo desenvolvedores indies e fazendo ótimos jogos de Game Boy. Tô com outros jogos dessa produtora na mira. Dizem que tem um de terror. Muito legal. Nesse mesmo esquema que sobe tua atenção lá em cima. Mas por enquanto eu só tô no The Machine e eu não posso fazer o melhor do ano sem fazer o The Machine. Jogo de Game Boy. Tela verde. Gostosinho. Cara, como esse jogo funciona, cara. Como esse jogo é perfeito. Te bota pra pensar. Tem reviravolta. Tem plot twist. E você volta. E você morre. Você volta do começo. Você quer jogar de novo. Você tem vários... Nossa, cara. Que sacada. Que sacada. Esse jogo é bom mesmo. A gente dividiu a compra. Afinal, 10 dólares é grana, né? É. 10 dólares não se pode jogar fora, não. Isso aí vocês compram o cartucho dele, né? Ainda não. Ainda não. Tô com vontade. Tô com vontade só pra ter. Só porque o jogo me cativou. Mas eu... É. E se eu olhar a edição especial desse jogo, assim, é bonitinha a edição especial. É. Ele tem três versões. Ele tem a versão digital que eu comprei. Dividi pro Caio. Aí ele tem a versão física. Que custa... Basic. Que custa 60 dólares. E tem uma versão de colecionador que custa acho que 100 dólares. Se eu não me engano. Mas aí vem uma cacareca junto. Essa aí eu já acho demais. Mas a versão física, ter ele em cartuchinho pra rodar no meu Game Boy. Ai, eu tenho vontade de explicar. É um jogo muito bem feito mesmo. Pra Game Boy, né? E é um jogo... Ele representa uma coisa muito importante pra mim, que eu acho que tinha que ter mais. Tinha que ter mais. gente explorando comercialmente e legalmente antigos consoles. Por que que não tem mais disso, né, cara? Por que que não tem gente fazendo mais jogo de Super Nintendo? Mais jogo de Mega Drive? Por que que não tem, né, cara? Você faz... Ah, mas tem. Lançou um jogo esse ano. Fulano fez um jogo tal. Mas é tão pouquinho, né? E a gente tá com uma cultura retro tão forte, né? Todo mundo comprando os consoles antigos. Gente fabricando console novo pra rodar jogo antigo. Por que não tem mais dessas coisas, né? Imagina. Mesmo os canais, né? Você vê que tá crescendo bastante, né? Tanto no YouTube e na Twitch. Você vê que tem uma galera já que tá... Tá consumindo, né? Que antes era uma coisa bem restrita, né? A Nintendo, por exemplo, que proíbe essas coisas, né? A Nintendo fecha a cara pra isso. Mas por que então a própria Nintendo não aproveita legal isso daí? Por que a própria Nintendo não faz cartucho de Nintendo, né? Ah, os grandes players não vão lançar jogo? Mas tenho certeza que vai ter uma galera indie que vai topar fazer jogo licenciado pra Nintendo. A Nintendo mesmo vende. Vende nas caixonas bacanas, né? Eu acho muito legal isso, cara. E a gente... E é um potencial desperdiçado, né? E hoje, dependendo do que você fizer num cartucho, a alimentação dele e tal, você consegue até, talvez, sei lá, colocar um adaptador Wi-Fi desses pequenininhos e baixar o jogo pra ele, né? Consegue, consegue. Tem um jogo de Mega Drive que foi lançado há um tempo atrás. Os caras conseguiram meter um cartucho. O jogo tem 2GB dentro do cartucho. Jogo comprido. 2GB. O cartucho do Mega Drive tinha o quê? 8MB? Um bom dia, sim. Né? Os caras conseguiram meter um cartucho do Mega Drive com 2GB, 2GB de jogo lá dentro e o videogame reconhece porque a tecnologia moderna oferece isso, né? Esses... Any Drive, esses leitores de cartão, eles são mais ou menos isso, né? Eles têm um... Eles pegam a alimentação que vem ali num dos pinos do cartucho e alimentam o processador e dá ganho pro videogame. É, tipo, você faz um... Hoje, se quiser, você faz muita coisa boa. Tanto que, assim, ó... Acho que é aquele lugar que a gente tem que ir. Lá, ó... De novo, né? Eu tenho que ir de novo. A casa do videogame. A casa do videogame. Lá, os caras estão fazendo jogo novo. Se eu não me engano, não sei quem me falou que parece que, assim, ó... Campeonato Brasileiro 2021 tem lá em cima do plot do... do International. Ah, e eles fazem no cartuchinho, com caixa, com banal. É, bombapete, é normal. Vem com o... Lembra dos... Dos flamigerados manuais do jogo? Os caras lá mandam com tudo. Então, assim, dá pra fazer. É... Talvez ainda esteja engatinhando. Sabe que isso pode demorar um bocado. E tem a... A tia... A tia Nintendo que não gosta de ser... Player Friendly, né? Nada. Cara, eu fico doente que, assim, você comprou, vai, o jogo... É... O jogo da loja, lá, vai. Do Nintendo 8-bits. Você comprou no Nintendo 3D. Você comprou no Wii U, não transporta pro Switch. Não transporta pro Switch. Vai se fuder, velho. Não, compra de novo. Cara, como assim? Culpa dos nintendistas que vão lá e compram de novo. Não, eu lembro quando saiu o Zelda, o Breath of the Wild, foi bem numa virada de geração da Nintendo, né? Que aí tinha... Não lembra do GameCube, que era anterior ao Switch? Não, o Breath of the Wild, ele é um jogo de Wii U. É o Wii U, aliás. Eles atrasaram o lançamento pra forçar a lançar no Switch também, porque ele ia ser um jogo exclusivo do Wii U, só que, assim, eles viram pro jogo, o jogo tava excelente, né? Eu tenho o Breath of the Wild, o Breath of the Wild que eu tô jogando, o jogo era excelente, só que ele ia lançar num videogame que tava flopadésimo. Tava morrendo. Segura um pouquinho, seguraram um ano, um ano e pouco, assim, aí lançaram ele no Wii U, ele é um jogo nativo de Wii U, só que aí já lançaram ele pro Switch também, né? E ele carregou... Não pode dizer que falhou na estratégia deles, porque ele conseguiu o recorde de, no início da vida aí do Switch, vender mais jogos, né, do Breath of the Wild do que tinha vendido de console, né? Foi, foi, foi uma estratégia boa, se eu não vou criticar, não. Foi porque, assim... Estratégia diferente de Pau Cusice, que é o que a Nintendo faz. É, o Wii U já tava morto mesmo. Você podia lançar, o jogo que for pro Wii U, o Wii U já tava morto. Tava. Salvou o Switch, tudo bem que o Switch não precisava ser salvo, porque o Switch é um produto bom. De novo. Né, na sua raiz ele é um produto bom, o que a Nintendo faz por ele não é muito legal. Tá bom? Associado a um jogo que, no Wii U ia flopar, no Switch fez a cama do Switch, né? Botou o Switch na cara do mundo, assim, né? Merecido. Foi esse que você captou, não foi, Luiz? Foi. Foi o Switch. Um dos que ainda era destravável ainda no início, né? Ah, hoje ainda é, né? Mas só que agora tá bem mais caro, né? Que agora os caras fazem com chip, que é soldado na placa e tal. É um negócio mais profissional, mas também bem mais caro, né? É, pra evitar que venha uma atualização doida da Nintendo e foda com tudo, né? É que o meu caso aqui, o meu piratinho assim já tá desatualizado já. Que a equipe que fazia a atualização do negócio, os caras até foram desfeitos e tal. Foram presos? Então parou. Não, eles simplesmente largaram, né? O grupo lá. E ficou, parou, acho que na 10.0. Agora nem sei qual atualização que tá da Nintendo também. Assim, dos jogos deles já, do console. Agora essa nova aí, não, né? O cara vai lá, coloca o chip que é soldado na placa aí. Um chip novo. E aí pode ter a atualização que quiser, que os caras continuam baixando lá. E acho que, se não me engano, eles baixam até da loja oficial ainda da Nintendo. Eu jogo no emulador. Obrigado. Que ainda você consegue jogar 4K. Obrigado, pessoal da Yuzo. Ah, mas eu vou falar. Eu não jogo 4K porque eu não tenho monitor 4K, né? Nem vou ter tão cedo. Nem precisa também, né? Não precisa. Não, 4K só vale a pena se você tiver monitor grande, né? Não cabe monitor grande aqui na minha bancada. Ah, mas tem que ter máquina boa, viu? Porque o bagulho puxa uma memória RAM para emular o Switch. Desgramenha. É porque o Switch, apesar do tamanho dele, ele é uma máquina considerável, né? É, ele é uma máquina considerável. Emular ele... Recai mais esforço ainda. É, vai requer esforço. A máquina em si é bem defasada em comparação aos outros concorrentes. Mas aí, emular entra uma outra parada, né? Não sei, por ser um console relativamente novo, né? Que é a atual geração da Nintendo, né? Os caras conseguirem emular durante a atual geração. Um negócio assim, para se pensar, né? Que eu estava vendo uma notícia agora que saiu um emulador que pegou 100% do Playstation 3. Pelo menos essa é a propaganda que está na notícia aqui. Da adrenalina aqui. Só que ele é caro pra caralho isso aí, eu vi. Então, mas é só agora. Quantos anos que tem o PS3 já saiu de linha aí, né? Que entrou o PS4. Já está no PS5. É, mas o PS3... Ele continuou sendo produzido, entre aspas, bem aspas. Até, mais ou menos, acho que o início da pandemia. Um pouquinho antes do início da pandemia. Ele já estava sendo produzido ainda. Né? Com uma... O 3? Acho que não, hein? O 3, acho que morreu mais rápido, hein? Acho que o 3, eles foram logo para o 4. Porque o 3 era meio problemático. Eu não lembro direito. Mas ele teve uma vida útil ainda de produção meio forte. Acho que até 2000... Eu sei que, assim, o último jogo, o jogo foda, foi 2014. Em 2015, que saiu para o PlayStation 3. É, e vocês me corrijam se eu estiver errado. Mas, se não me engano, também, o Sega Saturn, até hoje, não tem um emulador assim. Que conseguem pegar todos os jogos dele, né? É, o Saturno... Ele ainda é um que é problemático também. É, o problema é a biblioteca dele. A biblioteca de DLR, esse tipo de coisa, que é muito complexa. É, a biblioteca japonesa é muito maior. É, é muito maior. Deixa para lá, deixa para lá isso daí. Próximo tópico. Próximo tópico. Eu? É. Eu vou ter um pior do ano. Eu tenho um pior do ano. Eu não sei se ele é o pior jogo do ano, assim, que eu joguei. Mas ele é o que mais me decepcionou porque eu estava hypado. E doeu. O nome dele é Score. É um jogo que eu estava muito hypado. Por quê? Era um jogo que estavam prometendo lançar. E ele tem um... Ele tem um... Uma arte visual baseada no trabalho do Ginger, né? Do HR Ginger. O Ginger, para quem não sabe, foi... É um dos maiores nomes da aerografia. É um dos maiores nomes da ilustração com a aerógrafa. E é um cara que teve uma vida muito ativa e prolífera dentro do cinema, tá? Você não conhece o Ginger, mas você conhece o Alien. O Alien. Todo o art e design do primeiro filme, Alien, o oitavo passageiro, que derivou para todos os outros filmes, saiu da cabeça dele, né? E eu, como aerografista, como colecionador de aerógrafo, como manutenidor de aerógrafo, como professor de aerografia, eu sou muito fã do Ginger. Sou muito fã do Ginger. O Ginger é uma grande referência minha de aerografia. Estilo monocromático, estilo intenso, de muitos detalhes em cada centímetro do desenho. Forma muito a minha base de aerografia. Eu me baseio muito na forma do Ginger trabalhar. Forma dele distribuir as poucas cores. Ele é um cara que quase não trabalha com cor. E na minha nerdice, na minha nerdolice artística, a hora que os caras me falam assim, vamos fazer um jogo de horror, de horror, não é nem de terror, é de um jogo de horror, baseado na obra. Cara, o cu caiu das calças nesse momento. Para o mundo. Nem gosto de jogo de horror, mas tem um livro dele, cara, que é a versão Necronomicon do Lovecraft, que é simplesmente maravilhosa. Os caras vão pegar aquilo ali e vão fazer um jogo disso aí. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Para o mundo, que eu não quero viver no mundo sem esse jogo. Entregar o jogo, o jogo é uma merda. O jogo é uma merda. O jogo não tem horror. Eu não sei, eu não entendi o jogo. Eu não consigo jogar o jogo. Eu acho que o jogo está numa metalinguagem que não funciona no meu certo. Porque eu entro no jogo, o jogo não acontece nada. Parece que, sei lá, estou jogando um protótipo, um demo. O jogo não tem nada. O jogo não te ensina a fazer nada. Não fala para onde você tem que ir. Você está perdido num lugar. Não tem bicho, não tem inimigo, não tem arma. Não tem medo, não tem horror, não tem susto. Não tem nada. Passei 40 minutos, uma hora dentro do jogo. Nada acontece feijoada. Não aconteceu nada. Não saí do lugar, não abriu uma porta. Não é um jogo de horror. É entregar um puzzle. Aí é foda. Você entendeu? Não tem um problema em jogos de puzzle. A gente já falou de dois. Deliver as Demons. Ótimo jogo de puzzle. Ótimo mesmo. O outro jogo que o Caio trouxe aqui. Falamos de portal. O grande jogo... O pai dos puzzles FPS. Você tem jogos puzzle FPS graças ao portal. Não tem problema nenhum no seu jogo de puzzle. Mas fala que vai ser um jogo de puzzle. Não fala que vai ser um horror gráfico. Que vai ser um jogo gore. Um jogo que vai trazer. Trouxe a arte do cara. E não entregaram nada com aquilo. O jogo tem um visual bacana. Mas não acontece nada no jogo. O visual cansa. Você vai ficar vendo textura de parede até quando. Ele é gore só no sentido que você encontra alguns corpos ali. Pelo menos o que eu vi de gameplay dele assim. Ou das coisas que vai enfiando na mão do cara. Dá para o cara abrir as portas e tal. Mas eu não consegui chegar em nada. Não passa disso. Eu não consegui chegar em nada. Eu não consegui evoluir nada. Eu não consegui resolver bosta de puzzle nenhum. Eu sou muito idiota para o jogo. Só que assim. O jogo tem uma nota 4. E uma crítica horrível. Eu só ganho nota 4 porque o jogo tem um visual bacana. E o visual bacana está lá. Só que eu conheço o trabalho do Ginger. Se eu quero ver o trabalho do Ginger. Eu abro os livros dele. Vou no site do museu dele. Vou para a Suíça visitar o bar dele. Videogame. A gente quer videogamar. A gente quer ter tiro. Você compra um jogo de horror. Tudo bem que eu não comprei. Vem de graça no Game Pass. Mas o Game Pass é pago. Pago quase 50 conto por mês. É Microsoft. Vai se fuder, hein? Tem que ter horror. Cadê o horror do jogo? O horror é o que você paga pela Microsoft. Sabe, tem alguns clichês dos jogos. E às vezes os caras querem fugir dos clichês. Mas alguns clichês são importantes. O jogo não tem tutorial. O jogo não te dá um enredo. Então você está meio sem propósito. Se você ficar parado no mesmo lugar e não acontecer nada. O jogo vai ficar lá com a tela ligada. Você parado no mesmo lugar e não vai acontecer nada. Não vai ter texto. Não vai ter som. Não vai ter nada. Não vai ter uma setinha. Vai para lá. Até os jogos mais difíceis. É o The Ring. O The Ring tem pouco tutorial. Mas ele te dá 5 minutos de tutorial. Ele te ensina a esquivar. Porque você vai ter que usar muito. Pronto. Você já sabe. É um jogo de esquiva e correr dos inimigos. Quando eles forem muito fortes de mim. O jogo não te entrega nada. O jogo te bota num lugar lá. Parece que você está jogando um protótipo. Sabe o que é esse protótipo que vaza na internet? Tipo Diablo de Game Boy. Puta. Lançaram um Diablo de Game Boy. Você vai jogar o Diablo de Game Boy. É o cara andando numa sala. Passando de uma sala para outra. Nada acontece. Não vem um inimigo. Não abre um baú. Não faz bosta nenhuma. É a sensação que eu tive. Eu nem sei se o jogo é bom. Porque eu não consigo desenvolver no jogo. Então é uma decepção absurda. Sou eu agora? Piores do ano do cara. Olha. Sem dúvida nenhuma. Die in light. Você não gostou desse? Não. Ele só não foi... Gostou. Por isso que ele colocou no Piores do ano. Porque ele adorou. Não foi. Não gostou desse? Porque você que gosta de jogos de zumbi, né? Não. Para você ver como que não é um jogo de zumbi. Eu sou tolerante com zumbi com muita coisa. Mas aí já passaram do limite, né? O parkour? Ah, mano. Parkour. Aquelas cores horríveis. Não, é isso aí. Eu gostei. Eu gostei desse jogo. Mas falando da paleta de cor deles é... Ah, mas puta que me pariu. É doído. E eu ainda sou da Autônico. Tipo, porra, velho. Na parte do início do jogo, eu estava jogando com o Luiz, falando na parte com o Luiz. Luiz, o que tem que fazer aqui? Não, vai fazer tal coisa agora para pular. Porque eu não estava vendo. Eu estava pulando no escuro. Paletinha de cor sem vergonha. Paletinha de cor repugnante. Talvez para quem não é da Autônico é muito ruim aquele início lá. Durante o jogo também não melhora muito, não. Você tem que admitir. É, não dá. Assim, tiro no pé total. Confesso que eu não conhecia. Vim ver foto no Google. O primeiro é muito legal. O primeiro é legal. Ele é bem coloridinho. Qual que é o problema da paleta de cores? No começo, ele dá um tom meio, sei lá, CSI Miami, talvez? Ele tem um blur mangento, assim, né? Ele tem tudo meio puxado para um roxo. Estou percebendo. Sim, e o começo dele... Não, mas principalmente a parte da noite é assim, né? É nesse tom de cor. Mas o problema é que no começo dele, você tem que escalar. Você tem que subir uma montanha, né? Que é a parte de tutorial dele. Até chegar numa mansão que você conversa com uma pessoa que vai te indicar o lugar onde o jogo vai se passar, né? A cidade onde o jogo vai se passar. Só que essa montanha aí é... Tipo, você está no outono. Só tem barro. Então, a paleta é tudo marrom. Aí você chega na mansão também. É como tem todas as folhas caindo por lá. A mansão está meio destruída. Como é um cenário pós-apocalíptico, não tem luz. Então, fica tudo o... Fica a iluminação lá do sol, assim, fica a luz que bate ali. Deixa tudo muito marrom. Fica esquisito a cor. Então, é para o Caio que já tem um problema visual. É pior ainda, né? Não é problema não, hein? Respeita aí. É a condição. Obrigado. Melhorou, melhorou. Estou ouvindo aqui a nota dele no Game Pass. Ele está com nota 6. Ele deve ser ruim mesmo. Tá, é. Ele foi um jogo aguardado e foi um jogo que flopou. Assim, não foi nem culpa das... Ah, os caras pegaram feedback dos fanboys. Não. Cagaram. Esse paraquedinha sem vergonha aqui no jogo, hein? Ele tem, assim... O primeiro jogo, ele saiu basicamente junto com o PS4, né? Ele chamou uma atenção muito boa. Porque era um jogo de parkour, sobrevivência, zumbis, você poder rodar livremente pela cidade. Aí você fala assim, pô, da hora então, né? Só que o segundo, quando veio com a potência do videogame, veio com tudo mais, você falou assim, agora eu se consagro. Cara, que tiro no pé, velho. Foi o mais do mesmo pela metade, sabe? O jogo original é de 2015, né? O primeiro. E tá com uma nota 7 também, não é uma das melhores. Mas é que depois ele, eu acho que as atualizações foram meio que cagando, mas ele era um jogo muito... Ele foi a saída do videogame, né? A abertura de geração. É, dá pra ser o final, eles já falaram, não, o gráfico dele tá ficando muito... Pesado. ...incrementado, tá ficando pesado. Então vamos jogar ele pra geração seguinte. Eles ainda fizeram uma versãozinha pro PS4, né? Mas bem mais modesta, né? Chuchulenta. E acho que esse jogo entra naquela categoria lá que o... Que o próprio Chiquit tinha falado do Cyberpunk quando a gente tava malhando ele, né? Que ele teve um marketing, assim, absurdo. Igualzinho, assim, do Cyberpunk, que eles faziam aquelas coisas que é... Faziam programas apresentando o jogo, aí vinha uma... Botava uma das desenvolvedoras, colocava a mais bonitinha pra falar lá do jogo e tal... Que aí chamava os dubladores, aí chamava os caras que eram os devs lá... Pra falar de cada aspecto do jogo, não, que você vai poder fazer isso... Que tem as decisões, que tem mais não sei o quê... Que ia aumentando o hype, né? Vai fazendo aquela propaganda, né? Aí mostrava mais um pedacinho de gameplay, aí você olhava e falava... Opa, tá ficando bom isso daí, né? Aí quando chega, não é tudo isso. Quando o marketing trabalha... Eu não sei se o marketing, o cara do marketing é que era bom... Ou os caras gastaram metade da obra lá. Metade da... Os recursos lá. Luiz. Me deu a travada. O seu pior do ano. Meu pior do ano... Eu fiquei na dúvida aqui que eu tenho pelo menos uns três. Assim que seria a decepção. Mas acho que a decepção maior pra mim... De todos eles, acho que é o que o pessoal mais elogia, né? Que é o... Que foi o Uncharted Collection. Que são... Que é um remaster, né? Dos três primeiros jogos do Uncharted. E eu tava com essa coleção aqui fazia um tempo já. Eu tava segurando aí, tava no meu backlog. O físico? Uhum. É, mas eles deram agora na criança até. Não, mas eles deram na pandemia isso aí. Não, pra você ter uma ideia. Quanto tempo que tá parado aqui. Eu não joguei o das meninas ainda. Então, eu parei o que eu falei. Não, já que eu tinha o quatro aqui. Eu não cheguei a jogar o quatro. Joguei na pandemia também quando eles deram. Então eu falei, não. Vou deixar pra jogar o quatro. Quando eu jogar os outros primeiros, né? Pra não ficar boiando na história, né? Não, não tem ligação. Assim, tem uma coisinha ou outra, assim. Entre um jogo e outro. É de relação entre os personagens e tal. Mas é nada que atrapalhe, assim. Mas é... Esse é um jogo que envelheceu mal. Apesar do... Dessa collection eles terem remasterizado os gráficos. Tá até bonito tudo. Por ser em jogos de PS3. Mas é... É muito caro de PS3, né? O gameplay é horrível dele. É tanto a parte de pegar armas. Você fica mais bravo nas fases aqui que você acaba morrendo. Você acaba morrendo mais por causa de falhas do jogo do que por falhas suas, né? Individuais. Assim, é coisa que você vai pegar uma arma e ela trava no chão. Ou ele pega uma que não tem munição. Nossa, mas você atualizou o jogo porque eu não lembro disso aí não, velho. Você atualizou o jogo porque eu não lembro disso aí não. Não, peraí. Então, eu... Atualizei tudo, mas mesmo assim ele é... É coisa do gameplay dele mesmo. Que os caras não conseguiram corrigir, né? Pra... Que nem tem como, né? Que aí ia se mexer demais no jogo, né? Assim, eu acho que envelheceu mal essa parte do gameplay dele. Ah, eu... Eu gostei desse. Esse aí eu gostei, de verdade. Talvez não os do... Mas o 4 também? Ou só a trilogia original? O 4 eu não cheguei a jogar. Foi mais a trilogia original. No 4, eu acredito que o 4 já vai estar mais redondinho, né? Por ser um jogo mais novo e tal. Que aí acho que vai pegar mais as mecânicas do The Last of Us, né? Já que é a mesma produtora ali, né? Mais ou menos, mais ou menos. Esse é um certo... Questão, né? Esse é um certo que eu acho que eles fizeram na mesma pegada, né? Inclusive pra poder lançar ele em outras plataformas que ele tá disponível pra... Assim, é um jogo que vale a pena? Vale. Hoje, 2022, não é um jogo mais bonito do mundo. Dado o fato que o PlayStation 3 saiu em 2008. E foi morrer há oito anos atrás. Mas... É... É jogável. Tô achando ele caro, né? Ele tá a 140 pau, né? Ah, mas aí ele deve ser o Chief's Collection que você deve estar vendo. É, a coleção Legado dos Ladrões. É, então... Acho que são os 4 jogos, né? 4 jogos mais DLC, né? Não, 5. O Horizon Zero Dawn. Esse daí do Uncharted aí que ele tá vendo é os 5 jogos. Que é os 4 do maluquinho lá do Nathan Drake e o 5º que é das meninas lá. É, então, o 5º não é nem o 5º, né? No caso, ele seria DLC do 4, né? Que aí eles acabaram lançando como... Separado. Nossa, já tem pré-venda de Last of Us. Vou te dizer se vale a pena ou não nos próximos dias. O que eu tava falando agora pro Luiz. Ganhei ele de Natal. E vou começar essa investigação aí nos próximos dias. Pra você ver se vale a pena. Ah, mas é um jogo velho, né? Pagar preço cheíssimo num jogo velho? Pra você, não. É que eles fizeram ele em cima do motor 2, né? Para lá, para lá. Ele é velho pra mim, Luiz. Pra você, não. Não, requintado. Requintado. Pra você, é jogo novo. Não vem, não. Tudo bem, eu pego a versão sem fins lucrativos. Você tem que pagar pra manter a Nauridog funcionando pra mim fazer jogo novo. Não, não. Vou pegar a versão zero reais e ainda vou colocar... Vou colocar mod, né? Vou colocar... Mod PM do Rio, né? PM do Rio. Last of Us Brasil, vou colocar. É, só uma coisa. Eu achei que o Luiz ia falar da flopada que ele fez com os GTAs. Então vamos lá. Vamos às... Menções Horrorosas de 2020. GTA. GTA. A trilogia, né? GTA pacotão novo aí. Ah, e aquilo lá do eu, cara. Eu queria tanto um Vice City legal. Não, o Vice City é o que tá menos pior, assim, dos três. O menos pior é o Vice City. Porque... Você quer jogar um bom Vice City ou um bom San Andreas? A versão de Android. São ótimos. Que é a mesma. É a mesma. Não é. Não é. Eu joguei a trilogia no Xbox. É piorada. É piorada. Não tem tudo aquilo de bug no Android. No Android vai redondinho. No Android, no Android é a versão que saiu pro PS4 anterior. Que, inclusive, a versão do Android é melhor que a do PS4, com mais tecnologia que o PS4 tinha. A versão do Android é ela. Ela é menos bugada porque foi feita pra ele, né? Foi feita pro Android. E aí, depois eles passaram do Android pro videogame, né? É. Não foi feito um trabalho pro videogame. Ah, e não inventaram nada no Android, né? Eles só adaptaram o videogame ao jogo. O Android que nem é difícil, né? Que o Android é... E acertaram os controles pra jogar. Eu só joguei com joystick, então não acertaram bosta nenhuma pra mim. Eu joguei igual ao joguinho do videogame. No Android funciona super bem. Eu terminei... Eu não joguei o San Andreas. Eu zerei ele no Android. Super legal. Eu joguei um pouquinho do Vice City. A versão do Android do San Andreas é a versão do PS3 do San Andreas. Mas não inventaram nada de ray tracing, de refazer vegetação. Pegaram o jogo original e acertaram ele pra rodar no Android. Só. Só fizeram isso. É, deixaram um pouquinho mais redondinho só, né? É, acertaram aquelas coisinhas... Com os personagens... É, não. Acertaram aquelas coisinhas de resolução básica que se tem nos jogos agora, né? Mas nada muito... Não inventaram muita coisa, não. Em vez de deixar um tapete verde e colocar um grama... Uma coisinha... Detalhe mínimo, né? Agora... O que a Rockstar tava pensando quando fez isso? Em dinheiro. É, o de sempre, né? Vamos... Fazer uma graninha rápida. Vamos tirar leite da vaca e até secar a teta dela. Mas acontece que, assim, o San Andreas... Já basta, assim, menção também horrorosa. Eu acho que, assim, não só o GTA, a Rockstar como um todo, né? Porque... Vamos falar a verdade. Aquele... Rockstar Plus que eles lançaram... Puta que pariu, né? Fora a versão do GTA V pro PlayStation 5. Não sou capaz de opinar, mas você já tá falando. Não, eu tava até comentando com o japonês, né? Eu caio aí do GTA V. Eu achava que... Que pelo menos eles deram um upgrade grátis, né? No PS5. Que nada, é cento e poucos reais, né? Acho que é cento e vinte ou cento e trinta, né? Pra fazer o upgrade. É. E você não consegue mais voltar. Você não consegue mais voltar. Você perde a maioria das coisas que você tinha no online. Você perde na... Na conversão. Assim, é só... É só... Só ponto contra, né? É, a Rockstar... Acho que é uma coisa que a gente já deve ter falado aqui em algum podcast. A Rockstar, ela tá aprendendo com a EA e ser o bicho mau dos videogames, né? Das novas gerações. Uma competição nivelada por baixo, né? Quem vai ser pior? Não, e o pior de tudo... Aí eu vou botar uma culpa nos jogadores, porque assim... O GTA Plus aí, que é o sistema de... Que vai te dar roupinha de calça colada no saco antes que os outros jogadores. Foi uma das coisas mais vendidas do ano. Rockstar faturou tanto quanto... É... Faturaria no lançamento da nova versão. Então como você pode falar aqui, senhor? Tá errado. Tá errado que não fosse... O pontivista mercadológico não está, mas... É não, é... O pontivista moral... Ó, esse podcast sempre foi pontuado pelas nossas visões de jogos. Não pelas nossas visões mercadológicas. O diretor que tomou essa decisão aí ganhou vários tapinhas nas costas dos acionistas. Esse é o cara, hein? E um bônus bem gordo agora no Natal. Mas, como esse podcast sempre foi pontuado pela nossa visão de jogadores e não de mercado, isso é muito errado, né? Você paga, acho que é 45 reais, se eu não me engano, na conversão. É 45 ou 50 reais. Pra ter uma calça colada nas bolas do seu personagem, não dá, né? Antes que todo mundo. Sério. Cara, eu não sei. Eu vou te falar, o GTA e outros jogos da Rockstar, eles formam parte das boas memórias. Então, por exemplo, eu tenho ótimas memórias jogando no GTA, sim. Zerei ele duas vezes. Zerei no 360, depois quando ele veio pro ONU, zerei ele de novo em primeira pessoa, só pra ter essa experiência de transformar o GTA num FPS. Eu vou dizer que eu zerei um pouquinho mais, porque eu peguei cachumba, então eu tive que zerar ele. Então, e aí, eu digo o seguinte... Preguiça de trocar o CD, levantar... Preguiça não, medo de levantar e trocar o CD. Eu joguei ele no lançamento no 360, quando ele era o jogo mais up-to-date que existia. Joguei ele no ONU, já achei que foi um requentado de luxo. Ah, aquela adição do primeira pessoa eu achei legal. É legal, gostei. Pelo menos na parte de... E o jogo tava numa resolução mais alta também, né? Porque o 360 era as 700 linhas, já jogamos em 1080 no ONU, que já dá uma baita diferença, né? Eu gostei. Fui feliz. Tanto que eu tenho, né? Eu tenho a mídia física do GTA V pra Xbox One. Fui feliz jogando, né? E acho que, justamente, o jogo me forma memórias felizes porque eu deixei ele vir e deixei ele passar, né? O que fode o jogo é que é esse requentado. E lança, e lança, e relança. Agora lança o online, depois lança um jeito de deixar o online mais caro, depois lança jeito de vender coisinha no online. E é um pouco culpa nossa, assim, nossa comunidade de jogadores, né? Porque, assim como eu aproveitei o jogo na época dele e fui ter novas experiências, deixei ele passar lá, deixei ele no passado com uma boa lembrança, essas pessoas tinham que largar ele e fazer outras coisas, pra gente ter coisas novas, pra gente ter um GTA novo. Só que aí você vai, os caras estão faturando um bilhão de dólar por ano, você vai criticar os caras como? É que o online, ele mexe com uma outra, acho que ele mexe com um outro tipo de público também, que é o público que quer sempre estar na frente dos outros, né? É, a rede social dos jogos, né? É, que aí é, se sair um tanque de guerra, o cara quer ter um jato. Se sair o jato, o cara quer ter a nave espacial. Se é a nave espacial, o cara quer ter um negócio mais poderoso que a nave espacial. Ah, fala abaixo aí do negócio da nave espacial, porque é capaz dos caras lá doçarem. É, não é difícil, porque o cara quer sempre estar na frente, né? Pra ficar na frente, ele vai lá e vai enfiar dinheiro real no jogo. Tanto que tem uns pacotes aqui, que você vai olhar na PSN, ou na loja da Microsoft aí, se você for ver, tem uns pacotes lá de Sharks, né? Eu acho que, né? Ah, o Sharks, o pacote Megalodont. É, que é basicamente um pacote aí que custa mais caro que o jogo. Pro cara ter dinheiro virtual pra gastar dentro do online. Aquilo é uma coisa que a gente já falou algumas vezes, e eu não vou cansar de repetir, é, o jogo se canibalizou sozinho. Então, mas ele se canibalizou porque a pessoa tem essa ânsia de estar na frente dos outros, né? É, então. Então, o cara sempre vai ter uma base melhor. É a mesma coisa aí, o que fez mais de 100 milhões de dólares em 24 horas aí, o GTA Plus aí, o Rockstar Plus. Cara, você tá pagando pra ter uma calça enfiada no rabo do seu personagem mais rápido que todo mundo. Mas roda nova pro teu carro antes que todo mundo. Como? É, que tinha também uma promessa lá que o online ia ser diferente e tal, né? Que talvez você começar e o cara teria a chance de recomeçar. Se o cara não era o top do servidor, ele poderia começar na frente dos outros já, né? É, então assim. Cara, por quê? É, novamente. É, que nem aquele episódio lá do Family Galado falando sobre o 85 que nos deu o clipe mais gay. E todos nós deixamos isso acontecer. Novamente, deixamos, todos nós deixamos isso acontecer. É, culpa da comunidade, é o que eu falei. É, por isso que eu sempre falo. Nós, aqui no podcast, a gente sempre vai falar mal dessas coisas, porque assim... Mano, quem tem que olhar pra isso daí é os caras lá da empresa que estão fazendo o trabalho deles. Estão faturando milhões aí com a grana, né? Ventando essas merdas. A gente, como jogadores velhos, chatos, raízes, a gente quer o jogo pra se divertir. Foi a gente que fez esses caras estarem com essa grana toda. Foi a nossa paixão por games, fazer o mercado de games rodar. É, pra você ter uma ideia, hoje a gente paga 300 e tal, 350, 370 aí. Eu até mostrei pra vocês, tem um cara amigo meu aqui que pagou 500 reais na versão nova do Call of Duty. Porque vinha mais skins, vinha pulo de escalão lá do passe de temporada e tal. Mas o que que fez isso acontecer também? É, que antes os jogos custavam 60 dólares, aí eles começavam a vender esses DLCs, aí começou o movimento dos desenvolvedores pra aumentar o preço. E aí um monte de jogador começou a apoiar que não, é verdade, o gasto deles aumentou demais. O que que é aumentar 10 dólares no jogo? Se aumentar 10 dólares eles vão parar de lançar DLCs e tal, que vão lançar o jogo mais completo. Tá aí, eles lançam o jogo, lançam o jogo mais caro e eles continuam lançando as DLCs do mesmo jeito. E até DLCs cagada, que vem cagar o que já tava certo. Não, é, essa indústria assim, já não é das melhores, o povo parece que contribui pra piorar também, né? Com os jogadores, né? Que são os mais interessados. Meu, na hora que eu li que o GTA Plus lá foi recorde de venda, eu falei, Ah, mano, você tá me tirando que os caras compraram essa ideia. É que nem os filhos da puta que tão comprando a ideia de ter NFT. Ah, felizmente isso daí tá afundando, né? Ah, cuidado. Não tá emplacando como eles queriam que emplacar. Mas também tá emplacando. Não tá tão fora assim da mesa ainda, hein? Cuidado. Não tá emplacando porque as criptos tão em baixa, né? É, então, cuidado. A hora que subir os valores dos criptos, isso aí volta. A hora que estourar uma guerrazinha mais pesada... Vai todo mundo pro cripto, você acha? Cara, pensa pelo seguinte modo. Vamos supor que aqui, agora a teoria, um pouco de teoria da conspiração de Kids Games, que a gente dentro gosta. Imagina que a China realmente vá pra frente e invada Taiwan. Aí você já começa com uma crise gigantesca, que é componentes eletrônicos. Placa de vídeo. Placa de vídeo. Uma coisa vai puxando a outra. Até a NVIDIA terminar a superfábrica que ela tá construindo nos Estados Unidos, vai uns 3, 4 anos aí brincando. Pra sair o primeiro chipset lá de dentro. O que vai acontecer? Comércio marítimo vai diminuir. Por quê? Querendo ou não, 40, 50% do fluxo marítimo do mundo passa ali. Logo, vai ter que começar a arranjar alguma forma, outra forma desse dinheiro ser movimentado. Criptomoeda. Criptomoeda vai puxar os NFTs. Tô vendo... Não, isso aí é com criptomoeda com valor mais alto. Aí de novo o pessoal vai voltar a querer fazer as fazendas lá de cripto, né? E vai pegar as placas de vídeo. Se estiver rolando uma guerra em Taiwan e não tiver placa de vídeo disponível, fudeu, né? Geração de games de novo. Como essa daqui foi meio quebrada porque faltava GPU no começo. Tanto pra videogame quanto pra computador. Isso é só o começo, é só o começo. E aí você pega as empresas grandes como EA, Rockstar, Rockstar é até... Ubisoft. Qual que é o nome daquela lá que fazia o Fallout? Que a Microsoft comprou? Bethesda. 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 Esses caras vão começar a jogar preço lá pra cima. E inventar moda. Não, é sem falar que o... Olha como o buraco é mais embaixo. O presidente da NVIDIA, eu esqueci o nome dele, aparece aqui no meu computador de vez em quando, nas atualizações da GeForce. ele deu uma declaração que ele falou que é injusto. Saca só. É injusto uma placa de vídeo não ser valorizada o mesmo tanto que um console. Porque as placas de vídeo tinham que ter preço de console. Ah, são mais caras? Não. Pra gente, pra gente. O topo de linha é mais caro. O topo de linha, se pegar uma 40, 90, custa 15 pau. Só que... É lá fora, né? No mercado, lá fora, isso. É, só que se você pegar um modelo de entrada, se você pegar a minha aqui, a 3060, que nem é mais um modelo de entrada, né? Não. Tem inferiores a ela. Mas ela custa... Em termos de... Vamos falar em valores de Brasil, né? Ela tá custando menos de 4 mil reais e um PlayStation 5 custa ainda... Só que, no videogame, você vai na loja, dá cinco pau na mão do lojista, o lojista te dá aquela caixona bonita, da Sony. Você leva pra casa, espeta na televisão, vai ser feito. Placa de vídeo, você compra a placa de vídeo, você precisa ter... Gabinete, a fonte, o processador, as memórias RAM, os monitores, o teclado, o mouse. Você precisa ter tudo. A placa de vídeo, ela não é um sistema solitário. Ela é um componente. O nome dela é componente. você colocar no seu hardware e vai te dar um ganho, né? Lógico que ela não pode custar. Pode, porque ela não é um produto inteiro. Ela não vem com... Ela não vem com dois controles, ela não vem com um bundle de jogo, ela não dá acesso à internet, não dá acesso... Não dá nada, não é completo. Você comprar só a placa de vídeo, você não faz nada, cara. Você tem um elefante branco na tua mão. É, o máximo que você tem uma bandeja pra comer, bater um almoço em cima, se você tiver uma... Já que é pra fazer menções honrosas a Mar, que tá falando de placa de vídeo, então eu vou puxar esse assunto aí. Eu vou fazer uma menção honrosa, uma menção horrorosa à NVIDIA. Eles estão merecendo, tá? Pra começar, eles lançaram a 4090. Você já viu no tamanho de uma 4090? Eu vi, tá maior que a caixa do Playstation 5, velho. O colocado do lado do Playstation 5 é bem maior. Não tem razão nenhuma de ser daquele tamanho. É puro marketing. É pra causar impacto. É pra causar esse burburinho. Os caras desmontam a placa, a placa é do tamanho de uma placa normal e o resto é dissipado. Precisa daquilo? Não precisa. Mas tem que causar impacto. Hoje o mercado tá vivendo de impacto. Porque senão, não teria a série 4 em notebook, por exemplo. Como que você vai fazer um notebook com tudo aquilo de dissipado? O notebook vai pesar 16 quilos. Aí tudo bem. Marketing é marketing e a gente não liga, né? Vamos ver se daqui dois, três anos não vai ter as versões compactas da 40. Aí lançaram... Se não tiver a guerra, sim, né? Lançaram a 40,90. Preço lá em cima, né? Não abaixou nada. As placas estão baixando de preço porque... O dólar tá variando. O dólar tá variando. Não, estamos saindo da crise da pandemia. Não tô nem falando em real. Estamos falando assim, da crise da pandemia. No mundo inteiro, os preços estão assentando. Só que todo mundo tava na expectativa assim, não, vai sair a série 40 agora, vai abaixar o preço da série 30, por exemplo. E a série 30, cara... O cara que mexe com hardware, ele é meio imbecil. A gente que mexe com computador, a gente é meio imbecil. E parece que o cara... Até antes de ontem, o cara tava... engolindo as bolas, né? Não é nem chupando pau, já tava com as duas bolas na boca falando da 30,90. Aí porque lança 40,90, de repente a 30,90 fica ruim. Não dá pra entender. É um mundo de Marlboro, velho. Não dá pra entender isso. Não dá pra entender isso. Não. É o mundo do... Aí é o mundo do capitalismo selvagem. Aí a gente tem o fenômeno youtuber, né? Não posso falar muito porque eu tô lá também ganhando dinheiro. Mas tem o fenômeno do youtuber, aí sobe a hype da galera, aí todo mundo quer a 40. Só que a série 30 é uma puta máquina ainda. Ela era uma puta máquina antes de ontem, passou 2G, ela ainda é uma puta máquina. A gente não teve uma revolução da informática em dois meses. Não aconteceu. Mas aí a gente tem esperança assim, bom, as pessoas conscientes, como eu, por exemplo, vai sair a 40,90, vai abaixar o preço da 30, porque os caras vão querer ir pra 40, a 30 vai ficar mais barato. A gente vai lá, compra a 30,90, o negócio era bom anteontem, hoje continua bom. Não abaixou. zero reais é o preço da série 30, né? Não abaixou nada. Por quê? Porque a série 40 veio com o preço do carro zero, né? Mais até do carro zero, né? Aí, não, o carro zero hoje, o mais barato do Brasil, custa 77. E a série 30, acho que é, se eu não me engano, ela é equivalente, né? A geração atual do videogame, não pelo PS5, o Xbox? Não, superior. É superior ainda? Superior. O videogame mais poderoso hoje é o Série X. Series X. O Série X. Ele tem uma 2060, que hoje é modelo de entrada. Superior, a série 30 já é superior à série atual. Mas, enfim, isso aí é irrelevante, porque computador, como é muito... É muito rotativo, né? Assim, a gente que fala em termos de jogos, né? Para o computador, os consoles acabam segurando, né? A evolução, assim, no computador, né? No PC. Ah, e o computador é muito cíclico, né? O computador lança coisa toda hora. O videogame, você fica dois anos montando a arquitetura e vende esse videogame por seis, sete, oito anos. É lógico que ele vai estar defasado. É evidente, é natural. E também não adianta nada você puxar muito no hardware do PC, por falar assim, ah, o PC é sempre mais forte. Mas o cara que desenvolve o jogo, ele tem que vender jogo no PlayStation e no Xbox também. Então ele está desenvolvendo o jogo para essa plataforma ultrapassada. Você não está jogando o jogo hiper tunado no seu computador. Tem coer. Os caras não vão fazer pensando só no computador, né? Aliás, os caras não fazem, eles fazem não pensando no computador. Porque eles sabem que o público do computador perto do público que joga no console é totalmente diferente e é totalmente maior, né? É. Aí, só voltando aonde eu queria chegar na NVIDIA, aí eles lançaram o modelo de entrada da série 4. Que a 4090 custa 15, a 4080 custa 14. Só que aí tudo bem. Aí, eles mesmos falam que com o passar do tempo esse preço vai dar uma esticada. Só que eles lançaram duas 4080. Isso foi um puta de um tiro de um pé. Eles lançaram uma 4080. 24 gigas e uma 4080 de 12 gigas, se eu não me engano. As duas placas com o mesmo nome. Só que eles tomaram no coco. Eles tomaram no coco. Pelo menos os PCzeiros foram espertos. Malharam os caras. Falaram, não. Você não pode soltar duas placas com o mesmo nome, né? O mesmo número e não ser a mesma placa. Não era nem o mesmo processador. Os PCzeiros chiaram, né? Parte da comunidade YouTube chiou. Os PCzeiros chiaram bastante. A NVIDIA teve que voltar atrás, recolher essas 4080. Ficou um tempo sem aparecer nenhuma e agora relançaram essa placa. Vai sair agora 23. Agora ela vai vir como 4070. É lógico. É uma placa inferior. Uma placa inferior. E vai ter a 4070, né? Eles estão lançando a 4070 TI primeiro antes de lançar a 4070. Mas o que eles tentaram fazer? A série 4 ela é muito baseada no quê? No hype. Ela é muito baseada no marketing. tem melhorias na arquitetura, no processamento? Tem. As placas são boas. Mas quem está vendendo a série 4 é o marketing. Não é o desempenho. Qual que era o medo das pessoas conscientes que analisaram o problema? Lança duas placas com o mesmo nome e você ia ter duas placas com desempenho muito distinto, mas elas tinham o mesmo nome e os caras iam cobrar todos na mesma faixa. Não ia dar margem para os caras diminuírem o preço. Então, se não ia ter uma série 4, por exemplo, por menos de 10 mil reais. Por quê? São duas quarenta. E aí, se não tem diferença de preço, ah, mas a 4080 de 12 giga custa custa 13,5 e a de e a de 24 giga custa 14. Ah, 500 reais a mais vou comprar de 14. 500 reais a mais você deu 500 reais a mais. Você caiu no golpe da N20. Só que não colou. tomaram no coco. Tiveram que recolher. Já tinha a placa sendo vendida, sendo anunciada. Tiveram que atrasar o lançamento porque, né, lembra quando, não sei se vocês vão pegar essa referência, quando a Volkswagen tentou lançar o Gol Sedan. O Gol Sedan. alguém alguma vez na vida chamou um Gol Sedan de Gol Sedan? É lógico que é o Voyage, né? É evidente. Não quiseram, mas não tem como. Não tem como você lançar duas placas, só que uma é melhor que a outra, só que as duas tem o mesmo nome. Não cola, não é assim que funciona. E aí, olha como os caras são filho da puta, como eles, eles, eles olham a gente como uma cifrinha dançando, assim, igual a série do Will Smith. Eles olham com massa de manobra, velho. Agora que tá todo mundo hypado, todo mundo, quem tem 15 contos tá feliz que comprou a série 40, quem não tem 15 contos tá triste porque só tem uma série 30, já estão falando da série 50. Vai ser a melhor arquitetura, que vai lançar ano que vem, já tem data pro primeiro lançamento. De novo, é, é que aí no caso do PC, não é somente jogos, né? A gente tá falando também agora também de profissionais de outras áreas que deveriam estar revoltados com isso, porque a comunidade tá deixando. Não, mas aí se a comunidade não se levantar igual fizeram pra derrubar uma das placas, não vai continuar essa mesma merda pra sempre, velho. Mas aí, o profissional o cara que tá montando o computador pra render, o cara que tá montando o computador pra edição, eu sei porque eu faço essa parte também, né? Aí o cara consegue ter um olhar mais crítico, o cara consegue ter um olhar mais crítico, o cara consegue fazer o negócio... Então, mas é o cara... Se o cara não entrar na hype, ele consegue fazer o negócio certo. Então, mas é o cara que... Foi o que você disse, é o cara que tá fazendo renderização, é o cara que tá usando o computador pra trabalho. Não é aquele moleque filhinho de papai que tá sempre com a placa da moda, sempre com as coisas da moda pra jogar. Jogar Fortnite. Pra jogar Fortnite pra falar que ele é melhor que os amiguinhos. Porque ele é melhor que os amiguinhos. E os caras que trabalham com isso versus os caras que realmente precisam desse tipo de tecnologia, é muito maior os filhinhos de papai. É muito maior aquelas criancinhas que vai comer sua mãe jogando Fortnite, jogando FIFA. É esse cara que dá lucro. É o mesmo cara que vai levar a indústria nas costas, velho. É o mesmo cara que faz fila na porta da Apple pra trocar do iPhone, né? É esse cara. É o cara que fica sentado dentro da Apple na Inglaterra fazendo workshop de como mexer na câmera do iPhone. Eu vi isso. Eu tô falando porque eu vi. O computador, o computador, a galerinha que usa pega da marca lá, pega da Razer que é a mais cara lá, que tem até os produtos bons mas não é pra valer o custar um olho da cara cada um mouse, por exemplo. É a gourmetização dos produtos que joga o preço lá em cima. O PCSista de longa data teve algum momento no passado a gente pegou um pouco disso e de fato as evoluções vinham a galó. Tinha, por exemplo, um ano você tinha um Pentium 100, no ano seguinte você tinha um Pentium 2 e a diferença era muito grande. Então tinha uma época que sim você se perdesse o trem da mudança tua máquina envelhecia muito rápido. Teve essa época. Não é a época que a gente vive hoje. Não é. Tá, a gente tá falando do início dos 2000 aí. Exato. É, uma época que era bem popular até o pessoal ficar fazendo overclock em placa em processador e tudo mais que hoje você praticamente não tem isso que nem dá tempo mais o cara vai fazer overclock pra quê? O negócio já saiu um novo agora? É, então. Só duas semanas pra ser um novo? Não tem. A gente não tá nessa época assim. Ah, montei um computador ano passado esse ano ele já tá emprestável. A gente não tá nessa época. A gente não tá nessa época. Mesmo porque com algumas exceções né você tá fazendo no seu computador o que a maioria das pessoas fazem é rodar jogo que é baseado nos jogos das plataformas dos consoles que tem sempre uma década de defasagem em relação à potência dos PCs. Você tá editando texto, assistindo YouTube tá fazendo coisa normal que o seu computador de 10 anos atrás já fazia né E mesmo quem tá renderizando quem tá processando vídeo em 4K né não precisa tá com up to date você não precisa tá com uma 40, 90 é os profissionais tem até materiais específicos né você paga um outro preço o cara te entrega uma outra qualidade mais alguma menção horrorosa? Horrorosa não mas eu tenho uma menção que eu esqueci de fazer que se me permitem é claro que é o To The Lake que é o jogo das entregas que ele tava de graça na live saiu e eu poderia me tornar uma bissexual em 1986 orgulhosa e é uma é um joguinho que eu já falei dele mas vale a menção que assim é divertido é um simulador de carteiro vamos assim dizer e dá pra passar umas boas horas dirigindo pela em volta de um lago gigante e se divertindo conversando com NPCs aleatórios você ajuda a levar gato no veterinário você entrega encomenda você reata a amizade com a sua amiga de infância é muito divertido tá 22 reais no Steam quanto que ele tá na live no Xbox o Model Builder Simulator tá 18 reais no Steam já saiu? ele não tinha saído ainda simulador de kit não tá 40 reais na Microsoft eu quero fazer uma menção horrorosa mas o jogo não é ruim o jogo me decepcionou pode um jogo bom estar na menção horrorosa pode teve um que eu joguei eu já falei eu falei dele aqui mas esse eu achei ruim mesmo esse merece estar na menção horrorosa que é o Briefhead é o jogo da galinha espacial que a galinha some no jogo ah, você já falou dele galinha some esse jogo esse jogo foi ruim esse jogo eu não gostei mesmo ele tem uma premissa ele parece que vai ter um humor vai ser engraçadão você não ri de nada você não usa a galinha jogo demorado embaçado não gostei e outra menção horrorosa porque basado nas coisas que eu joguei infelizmente a gente trabalha muito a gente não joga muito então acaba sendo repetitivo Subnautica 2 Subnautica Subnautica 2 me decepcionou não porque ele seja ruim porque seria maldade falar só que eu vim do Subnautica 1 que é um jogo que transcende quebrou paradigmas do meu ser jogando e quando você joga uma coisa muito boa e ela tem uma sequência automaticamente você vai buscar a sua memória afetiva né ou não vocês não foram jogar Last of Us 2 esperando achar um Last of Us 1 novo na vida de vocês o Luiz sim não digo nem novo mas pelo menos um melhorado então eu achei quando eu fui para o Subnautica 2 eu achei um jogo exatamente a parte gráfica a parte de engine exatamente igual ao primeiro mas falei tudo bem hoje o primeiro era bom mas a gente está falando de quase 10 anos de diferença 8 anos de diferença não teve evolução gráfica nenhuma pegaram o mesmo jogo ali o jogo feito em Unity ainda né pegaram o mesmo engine e pegaram pouquíssimas adições a mecânica muito semelhante só que o jogo o 2 não tem o mesmo impacto não tem o mesmo tempero Subnautica 1 é um jogo que não é um jogo de terror não tem monstro não tem zumbi não tem monstro tem né mas não tem diabo só que é um jogo que te mantém tenso o tempo todo você está sempre tenso sempre está com alguma coisa para acontecer você está num planeta selvagem o planeta inteiro está tentando te matar e ainda embaixo da água então você tem problema de respiração de pressão e o 2 não passa essa sensação para a gente não sei eu não sei se é porque a gente jogou o primeiro zerou o primeiro você já entende a mecânica a mecânica da respiração dos bichos dos leviatãs do submarino não sei o que não sei se é por causa disso ou se o jogo é ruim mesmo ruim não fraco o jogo é mais fraco que o primeiro você não tem a descoberta porque você já vem com a mecânica do primeiro feito e o jogo é mesmo a mecânica você já sabe dos truques de respiração dos tubos do higiene você já vem meio mastigado disso só que você não tem aquela sensação de que o planeta está tentando te matar será que é porque você jogou os dois muito perto um do outro ah joguei com um ano e pouco de diferença eu dei esse tempo sabe quando eu joguei o primeiro já estava para sair o segundo eu fiz questão de não jogar um na segurada eu quero limpar a alma do Subnautica 1 com outros jogos para chegar no Subnautica 2 Subnautica 2 é uma sequência direta do 1 em termos de enredo mas o enredo não é tão bem costurado quanto o primeiro você já não está sozinho no planeta não tem aquela tensão o tempo todo eles colocaram um elemento a mais que não tinha no primeiro que é o frio além da falta de oxigênio no primeiro não tinha o frio e agora no segundo tem o frio o frio pode te matar também mas não passa aquela sensação de que tudo está tentando te matar e é uma sensação importante quando você joga um jogo estilo sobrevivência um jogo estilo sobrevivência seu maior inimigo é sobreviver é se manter vivo eu não sei eu zerei muito rápido ele acabou muito rápido um final de merda um final de merda perto do primeiro o primeiro tem um plot twist é um final meio assim controverso mas ele constrói uma trama para você chegar no final o segundo é um final de merda merda cocô o final o jogo é razoável o final é um cocô molhado na tua cara me decepcionou é um jogo assim que nota que você dá para o Subnótica 2 dou sete e meio mas está na menção horrorosa porque o primeiro faz muita sombra para ele e o primeiro é genial é maravilhoso mais alguma? só para dizer que tem uma menção horrorosa aqui que esse aqui eu já até esperava que seria ruim mas eu não achava que seria tanto que é o novo Need for Speed o Need for Speed Unbound você esperava alguma coisa desse? o que eu vi quando saiam aqueles trailers saindo do carro uma arte gráfica e tudo mais em volta eu já vi que seria ruim mas aí a EA que está dentro do pacote do Game Pass disponibilizou 10 horas de demonstração do jogo 10 horas que você não vai ter de volta na sua vida não eu joguei duas eu não aguentei e apaguei é igual é igual quando a Ubisoft me deu um fim de semana de For Honor obrigado economizou minha grana como é que pode um jogo de corrida que você não consegue segurar o carro na pista que eles tem uma mecânica que eles misturam o drift com a técnica normal de segurar o carro lá mas aí ele começa a ficar dançando na pista ele fica escorregando para os lados ah então aí se for assim a gente vai colocar o Fórmula 1 novo também que você não consegue segurar o carro na pista o Fórmula 1 você consegue segurar mais agora esse aqui ele fica ele fica sambando parece que você está correndo sabe com alguns jogos de corrida e coloca você na pista com gelo posso colocar também o gelo normalmente posso colocar o nessa lista também pode Forza 8 já saiu? não por isso que ele está na lista porra porra Microsoft para de lançar Horizon ninguém aguenta mais aquela chatice tudo igual o jogo olha agora o Forza vou lançar agora agora é diferente é o mais próximo do que seria vai o Gran Turismo ainda da Sony esse daí já é um jogo que eu não me adapto tanto porque é bem mais apegado na simulação mas eu gosto o Caio gosta também e não vem pararam no set o set é do não vou dizer assim do começo mas é da primeira metade da geração passada a gente já está na promessa agora para o ano que vem ele estava na promessa para o ano passado e para essa agora ele estava na promessa de lançar com o videogame estava na promessa de 2021 estava na promessa de 2022 a gente não tem nem foto do jogo não saiu nem aquele trainerzinho para dar o vídeo não saiu o vídeo que soltaram dele a gente sabe do potencial dele porque ele está sendo feito com o refino gráfico do ok mas não justifica você joga o Horizon 5 instalado por exemplo no meu computador aí você fala assim porra Forza 8 nesse Injine aqui vai ser legal né eu jogo o Horizon eu jogo um pouco porque eu estou meio cansado do Horizon eu joguei os dois primeiros o terceiro já me empapuçou o quarto achei uma merda o quinto na preguiça de gostar dele ai meu Deus mais um Horizon que as historinhas rei vizinha os carrinhos celeiro é o Far Cry dos carros da Microsoft né e o Forza 7 é um jogo que eu desmiucei platinei comprei DLC queria ter essa experiência de novo na geração nova na minha televisão nova mas não sai velho por quê porque acho que dá mais grana fazer o Horizon né mas ai você vê o Injine do Horizon né e os vídeos que eu vi até pelos vídeos que eu vi por exemplo era feito em cima do Horizon maquiado para aparecer o Forza 8 tudo bem a gente aceita o Injine do Horizon 5 é maravilhoso faz logo me entrega que eu quero porra esse seria o seu jogo mais aguardado para 2023 não esse é o jogo mais aguardado para 2020 porque ai sabe sabe uma coisa que foi revelada nos últimos dias que pra mim na hora que sair já é o novo o novo mundo dos games né que é o streaming vindo junto é o Valiant Hearts 2 né que vai sair via Netflix a Ubisoft fez o anúncio que vai sair só para celular e vai sair via plataforma assinantes da Netflix então se você é assinante da Netflix ou se você pega a senha emprestada você não vai conseguir jogar se você pega a senha emprestada mas o Valiant Hearts 2 tá vindo para celular e lá vou eu ficar jogando cucu na mão por causa do cachorro de novo bando de filo da puta da Ubisoft o primeiro eu joguei cucu na mão mano vou matar a porra do cachorro vou matar a porra do cachorro vou matar a porra do cachorro aí você chega no final você fala assim puta que pariu cara não foi o cachorro mas me deixou tão ruim eu vou falar os jogos que eu estou ligeiramente hypado um deles eu não deveria eu estou errado em estar hypado você sabe mas está lá sabe não era sabe é igual quando o ex-namorado te liga você sabe que não não é para atender mas você vai lá e atende entendeu eu vou até falar baixo já falou a parte da ex-namorada alto então eu vou falar baixo já foi eu vou falar baixo para Blizzard não ouvir que eu estou hypado no Diablo 4 puta mano olha o Diablo 2 não faz isso com você eu já não gosto do 3 o 3 o 3 é divertido o 3 é divertido mas vamos lá divertido peraí veja bem eu disse divertido não bom e estou estou curioso não estou assim super hypado mas estou curioso para finalmente poder jogar Last of Us aguardo vou fazer a pré-venda de 230 reais mas aguardo esse dia isso é um dia que não tem muito como errar porque é um jogo que já fez sucesso no Playstation já fez sucesso na plataforma não é uma coisa nova compensa meu erro no Diablo estou super errado no Diablo compensa no Last of Us e o The Last of Us é um jogo que mesmo feito isso que foi feito com ele é um jogo que vale a pena você Luiz você está hypado tem uns jogos que eu estou aguardando é Luiz peraí peraí agora eu queria ter o barulho do trenzinho mano para fazer a raiva eu vou até sentar confortavelmente na minha cadeira para ouvir a lista não tem o jogo que eu estou aguardando mas eu dividi em duas partes a lista para você ver eu estou aguardando que eu acho que vai ser coisa boa e tem outros que eu acho que vai ser coisa boa mas eu estou com o pé atrás que pode dar merda assim que o marketing está muito grande e não não acho que vai corresponder assim Starfield ou da Bethesda hype queimada mas também estou também estou qual que é isso? é um tipo vai deixa eu pensar se eu estou da Bethesda mas é é mais baseado na exploração espacial esse daí como se fosse o Fallout do espaço é o Elder Scroll do espaço vou ter vários planetas para você explorar e tal uma coisa que já aprendemos nesse podcast é se o Luiz está na hype velho pula fora então eu estou com o pé atrás não é nem que está na hype eu quero jogar o jogo mas estou com o pé atrás até porque ele vai ser no Game Pass também então não tem o do Harry Potter também que vai sair agora não é nem Harry Potter é do universo deles do Hogwarts Legacy que vai sair agora no começo do ano tem bastante coisa ali mas sabe aquele negócio quando começa muito bom os primeiros trailers quanto mais vai mostrando mais vai vai diminuindo sua vontade de jogar para mim está sendo esse aí o Hogwarts Legacy e esperando mesmo assim que eu acho que não vai decepcionar tem o segundo é a continuação do Zelda né do Battle of the Wild jogando seguro é jogando seguro tem o Dead Island 2 que eu acho que vai que eu acho que não vai decepcionar pelo menos é que o 1 não era não era uma obra-prima mas também não era tão ruim um jogo que serviu para fazer bons trailers é esse aí acho que acho que esse o Dead Island 1 eu pulei nesse trem por causa do trailer aquele trailer tipo assim cala a boca o trailer é reverso é cala a boca e pega todo o meu dinheiro é o Dying Light na praia num resort mas só que sem o parkour aquele trailer é reverso é um dos marcos do videogame pena que o jogo não corresponde 1% daquele trailer gastaram toda a verba no trailer o que sobrou para o jogo não deu para fazer para finalizar para finalizar que a gravação está longa mas sim mas o último é o Resident Evil 4 que o remake dele eu estou curioso não estou na hype porque não estou mas eu estou curioso eu estou curioso para ver o que eles vão fazer na nova geração eu acho que sinceramente eu não gosto quando os caras vão mexer em jogo que já é bom o Resident Evil 4 ele é um jogo ele já ele já está antigo ele está indo para os seus 20 anos mas ele não envelheceu é um jogo bom pega para jogar ele hoje é um jogo bom um jogo bonito gráfico eu mexeria só naquela questão de você poder atirar e andar ao mesmo tempo é que eu acho que eles fizeram isso agora porque assim se você atirar você tem que parar é meio foda isso é então mas será que ali não era não era o tempero Resident Evil que todos tinham até então né ele foi o primeiro com câmera no ombro mas todos tinham essa mecânica durinha de tiro né será que não era isso que deixava o Resident Evil legal é o cara está vindo com uma serra elétrica para te cortar e você parado atirando nele e o cara continua vindo como se não tivesse nada aí vai ter o que mecânica Gears of Force de atirar não sei pode ser que melhore mas aí se o Leon for um atirador exímio um esquivador né você vai perder completamente o jogo de terror que ele já é pouco né o Resident Evil 4 já é pouco terror vai ser um jogo de ação vai ser um shooter é tirando aqueles quick time event do jogo da minha parte que eu mais odiava era aquilo tirando isso daí do jogo já vai melhorar 100% olha você pode não gostar você está no seu direito mas acho que no Resident Evil 4 ele ainda era bem dosado ele não era tão ruim ele era uma característica legal do jogo que exageraram no 5 e cagaram no 6 o 6 é praticamente um jogo de quick time event é um Battlefield de zumbi né mas eu não sei eu acho que o Resident Evil 4 ainda é um jogo muito bom para você mexer pode ficar bom pode mas geralmente quando os caras fazem isso vira concordo sabe sabe o que pode assim você colocar para andar talvez isso que o Bruno falou concordo talvez isso era o tchan do Resident Evil você parar para atirar beleza agora para melhorar o Resident Evil 4 é você tirar a Ashley nossa falei falei é um Cleon vai se foder vai poder matar ela fazer um final que você mata ela infelizmente senhor presidente não foi possível resgatar sua filha final sem presidente eu já estava morta quando cheguei estava foda ali estava foda para mim salvar foi um trabalhão agora a Ashley não deu cara desculpa eu tentei mas a culpa é sua de não ter mandado os Navy Seals está vendo se tivesse mandado os Navy Seals vamos encerrar vamos encerrar que a gravação está longa mas com uma flop do ano listou o protocol grande flop mas ele ele é aquele flop que pode ter redenção né como tivemos Cyberpunk como tivemos No Man's Sky né ele está neste momento ele está flopando mas pode ser que desflopem ele em algum momento ah eu acho que esse aí não tem salvação não que o assim tem reclamação de bugs e tal mas uma das principais reclamações dele é da mecânica de jogo né de ficar esquivando né dos golpes olha isso daí é gameplay né não tem como tirar né me julguem mas Bayonetta 3 Bayonetta só joguei o primeiro antes de virar eu não sei dizer também se é flop porque é um nicho tão pequeno é um nicho do nicho quase né coisa de nintendista biblioteca japonesa é qual um pezinho na biblioteca japonesa outro flop talvez maior que o Callista Protocol Grandeurism flopou flopou de nego esquecer esse nome né ninguém fala disso daí ele jogou lama numa bela história é um jogo que eu esperava até no na na plus de lush aí mas depois que eu fiquei vendo toda a polêmica em cima dele lá do da da parte lá do dinheiro lá dos carros e tal já é meio que perdi a vontade de jogar ele isso daí deu uma broxada legal e futebol seria um grande flop desse ano ah não o e futebol já tá flopando já há dois anos o lançamento não é um flop desse ano não é um flop desse ano é assim se ele tivesse lançado o offline dele esse ano aí sim seria um flop mas ele tá flopando há dois anos não tem muito mais pra fazer não talvez pra mim o fórmula 1 o 22 aqui acho que eu esperava mais dele mas cara eu vou dizer que o 22 ele já começou errado no preço de um ano pro outro tirou uma porrada uma caralhada de coisa do jogo e o preço só foi a entrada da EA né a EA o ano passado ela já cagou que ela botou uma alhação da fórmula 1 já botou aquela bosta lá já entrou cagando e agora eles colocaram padrão EA de preço e padrão EA de bug desculpa posso falar qual foi o flop do ano mas não foi videogame flop do ano série Obi-Wan aí mexeu gente tava quietinha no canto dela o cara tava duas horas e quarenta ouvindo em silêncio o podcast agora não concordando balançando a cabeça concordando que o cara é só a camisa eu diria a Sandman mas eu vou com uma umas uma tretinha umas tretas com a série série Obi-Wan você tá rendendo problema hein olha ela só não foi o flop do ano porque ela briga forte com o livro do Boba Fett vamos embora esse assunto é outro podcast vamos embora nerdistas e recomendação não dá tempo já tá muito longo então vamos embora guarda beijo turma alô até